Vocês não sabem o que vamos ter que fazer hoje! Nós vamos ser babá de um bebezinho! Mas não é um bebezinho bonzinho, não! Ele é bem estranho! Bem suspeito! Bem medonho! Ih, olha que eu não sei se eu quero ser babá desse neném, não! Mas a gente precisa desse trabalho! Comenta aí, galerinha, vocês teriam coragem de ser babá de um neném assim? Ih! Hoje vamos jogar Baby in Yellow! Mas antes a gente tem um desafio pra vocês! Eu duvido vocês comentarem aí embaixo! Bebê de amarelo! Antes da gente concluir a primeira tarefa do jogo! Que é dar a mamadeira pro bebê! Preparados? Já! Vai lá, Alic! Pega a mamadeira correndo! Galerinha, comenta! Comenta aí! Ai! Falta um! Dois! Três! Toma, mamadeira! Aê! Não! Conseguiram comentar? A gente vai responder todo mundo, hein? E dar coraçãozinho! Deixa o like aí! Se inscreve no canal, ativa o sininho! Que é muito importante pra gente você ativar esse sininho! Agora bora pro jogo! Mãe, você tá vendo que tá saindo uma fumaça verde dele? Uma fumaça verde? Sim! É cocô! Que moça! Eu já joguei esse jogo com o meu pai e lembre-se! Não pode jogar sozinho! É muito assustador! Leva muito susto! E a gente vai jogar? Sim! Isso é o levar susto! É... Vai, mãe! Leva ele no fraldário! Ele é tão fofinho! Como que esse jogo vai ser assustador? Ele não é fofinho! Oi, neném! Opa! Ai! Deixei o bebê cair, galera! Ai, tá chorando! Foi sem querer! Foi um acidente! É aqui no banheiro que a gente troca a fralda? Ali, ó! Ó a fraldinha aqui! E também lembre-se de pegar as almas! Que almas? Aquela que tá do seu lado! Aquele gatinho brilhando! Esse gatinho é uma alma? Sim! Ó, neném! Foi mal, foi mal! Eu te derrubei de novo! Não é de propósito! Olha! Libertar alma! Ah! Galera! Uma alma presa pelo bebê amarelo foi libertada! Esse bebê amarelo? Sim! Eu ouvi um falão assim... Girl me! Não, 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 não! O que é girl me? Tchá, não sei! Nunca ia saber, galera! Eu assisti muito filme de terror pra saber que isso vai dar ruim! Tchau, bebê! Nossa, esse jogo é muito assustador! Não, não, não! Eu não aceitei esse trabalho! Eu aceitei ser babá! De um bebê medonho! É verdade! Mas é que eu não sabia que ia ser medonho assim! Achei que ela era medonho, tipo... Colocava o dedo no nariz! Não que ele... Possuía bonecos! Roubava as almas deles! Cruz que ele... Não! 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 O elevador tá fechado! A gente não pode ir! Socorro, vizinhos! Eu tô cuidando de um neném! Demonhado! Gente, ninguém tá em casa! Ninguém tá em casa! Socorro! É porque eu devinei nas duas pessoas! Deus me livre! Ô, nenêzinho! Fecha a porta! Mas o perigo tá aqui dentro! Não tá lá fora! Você já bonzinho, nenêzinho! Você já bonzinho! Eu só vou trocar sua fraldinha porque você tá fedorenta! Como uma boa babá, eu acho que eu tenho que ensinar ele a usar o pinico, né? Vem cá! Não! Senta! Senta! Não! Senta na privada! Fez cocô? Meu Deus! Que que é isso? Eu só queria ensinar você a usar a privadinha, nenê! Senta aí que eu vou ir pegar a fraldinha! Gente, isso é do jogo mesmo! Não é edição, não! Vamos olhar pra fraldinha! Cadê o nenê? Sumiu! Nenê! Nenê! Eu preciso trocar você! Que sorriso medonho! A gente tem que levar ele pra cama agora? Vamos lá! Gente, ele é só um nenenzinho! Como que ele pode ser tão... Medonho! Vem, nenê! Vamos pra cama! Ai, o que você... Oxi! Você tacou o nenê! Ai, o que que é isso? Meu Deus! Ele tá tendo um troço! Ai, o que que ele tá aí? Ai, o que que ele tá aí? Gente! Ele vai se vingar da gente! Mãe, agora você tem que ler uma história pra ele! É uma historinha linda de Nenê? O príncipe e o gato! Vamos ler, vamos ler! Cruzando o mar em terras distantes, com estrelas sombrias no alto! O príncipe dormiu bem até um gato acordar de sobressalto! Encontrei um jardim secreto, disse o gato com muita emoção! Animados correram para fora! Exploradores na escuridão! Eles atravessaram o portão lourado do jardim! Veja as belas árvores! Eles andaram pela bonita trilha de pedras! Veja as flores coloridas! Eles passaram pela fabulosa fonte! Veja a água dançante! Veja! 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 Mas o príncipe não gostou do jardim! E as árvores ele derrubou! Arrancou as flores, agarrou os arbustos! E todas as folhas ele tirou! Ele arruinou tudo por diversão! O gato assistiu com receio! Como eu errei! O gato gritou! Não devia trazê-lo a este meio! O príncipe é muito mau! Mas o Nenê parece que gostou! Tá roncando ali, ó! Vamos pegar o Baby Nelo pra ele? Põe o nenêzinho dele mesmo! Que legal! Eu queria um bonequinho de mim! Galera, se tivesse um bonequinho da Lau e do Alec! Vocês iam querer pra vocês? Você tá pondo todos os bichinhos? Todos! Você viu que todos eles estão com uma cara triste, Alec? Agora vamos sair, ó! Sai e fecha a porta! Isso aí é perigoso! Uma peça de xadrez colocar no berço pode machucar o neném! Agora a gente vai descansar um pouquinho? Vamos descansar! Eu tô cansada mesmo, galera! Tô cansada! Ai, o Nenê tá chamando! Ih, eu sabia! Ele teve pesadelo com aquela história do livro! Com certeza! Cadê o Nenê? Cadê o Nenê? Ai, 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 ai! Começou! Começou! Eu queria descansar! Não brincar de esconde-esconde! Com o Nenê malvado! Nenê! Tá trancada! Tá trancada! Ah, você quer cola? Então por que você tá aqui embaixo? Vem cá, vem! Vamos levar esse Nenê pra cama que já tá tarde! Os pais dele daqui a pouco chegam e eu vou embora! Agora, Nenê, você deita aí e deixa eu descansar, tá? Tchau! Durma! Você consegue dormir sozinho, né? Sei lá! Ah, o porto sobrou! Ai, ai, ai! Mas eu só falei pra você ficar aqui dentro! Não fique triste! Dorme, Nenê! Agora é minha hora de descanso! As babás também precisam descansar, sabia? Boa noite, boa noite! Já passou um dia! Agora os pais deles vão voltar, né? Mãe, eu tenho uma má notícia! Os pais deles ainda não vão voltar! Dá pra gente pegar a mamadeira pro Nenê, hein? Cadê o Nenê com o Nenê? Ele deve estar na cama dele, que foi onde nós deixamos! Mas, gente, me deu uma fome agora! Só que eu vou fazer um pãozinho pra mim! Ô, pão! Fica aqui, ó! No pratinho! Eu sei fazer uma coisa! É muito legal! Mas eu ia fazer um pão pra mim, ó! Com ovo! Oxe! O ovo evaporou, galera! Meu Deus do céu! Desiste de fazer pão! Eu não quero mais fazer pão, porque eu não... Aparentemente, eu não sei fazer pão, não! Olha, você tá vendo que eu tô com ovo, né? Ah! Oi, Deus do céu! Ô, Nenê! Ai, que maldade, cara! Pegue a mamadeira na geladeira! Pega lá! Você vai pôr o Nenê em cima do fogão e se pegar fogo! Eu só vou fazer uma coisinha com ele! Será que ele já come pão? Ele vai ficar nervoso! Ele vai ficar nervoso com você! Shhh! Pega a mamadeira! Mas cadê a mamadeira, galera? Ah! Eu vou trancar da porta! Mas o Nenê tá aqui! É! Quem trancou, então? O que a mamadeira tava fazendo ali com as panelas, né? Tudo bem! Cadê o Nenê? Cadê o bebê? Oxe! Ah, ele foi pra cadeirinha dele! Ele é muito esperto! Tô, Nenê, zoe! Agora vamos fazer cocô, cocô! Fica aí! Então, outra vez ele saiu, né? É pra você ficar aí que nós vamos pegar essa fraldinha! Eu tô de olho em você! Vamos lá, tá? A fralda tem sonho! Sua fralda, ceia! Ela é bonitinha! Ela tem sonho, galera! Ô, fraldinha, volta aqui! Tem uma bunda suja te esperando! Tava trancado esse quarto! Ah! Que fralda é essa que quebra a parede? Tem que ter escrito! Em emergência, quebre o vidro! Galera, essa é uma emergência! Eu preciso sair dessa casa! Será que se eu quebrar o vidro, ela ajuda eu a fugir? Não, é só por causas mais assustadoras ainda! Me desculpa, fraldinha, mas eu vou ter que colocar aí uma bunda suja! Ih, ele ficou esperando! Tá aprendendo! Bom garoto! Bom garoto! Bom garoto, até vai se divertir, quer ver? O jogo falou pra levar o bebê pra cama, mas eu acho que eu não quero mais nem chegar perto desse bebê de novo! Ah, pra você! E agora dorme! Hora de dormir! Ih, dá licença que eu tenho que ler uma história pro neném! O príncipe e a coelha, galera! Quando a coelha veio visitar, o príncipe disse... Hora de brincar! Mas seus grandes olhos vermelhos a assustaram e ela não quis ficar! Rápido, para a saída! A coelhinha saltou! O príncipe correu atrás dela e gritou... Ela precisa ser detida! Por correr... Meu Deus! Eu tava lendo, menino! Você não gostou da história, não? Ih, ele quer uma pelúcia, Alec! Ah, pra você dormir! Claro que é do gatinho! Toma! O que que é isso? Mal criado! Não merece pelúcia, não! Então, vou ficar com a do bebê! Eu não quero essa também! Ah, tá bom! Da ovelhinha! Meu Deus! Então, do coelho! Se não quiser... Ah, bom! Porque senão não ia ter outra, não! Continue lendo! Tu é folgado, né? Tá vendo a história? Tá lá no chão! Que ele jogou lá no chão! Dá licença! Por corredores escuros, ele a perseguiu! Pula! 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 Uma corrida incessante e fútil! Pula! 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 De um lado para o outro do palácio! Dentro e fora do espaço útil! Pula! 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 O príncipe não a alcançou! Seu coração cheio de ira! A coelha fugiu pela porta e sumiu de sua mira! Ei! Ei! O príncipe gritou! Preciso de amigos! Mais! Agora outro amiguinho! Eu te trarei mais! Fique calmo! Respondeu a mãe com carinho! Nossa! Nossa, gente! Essas histórias estão meio pesadas para criança, né? É! É por isso que ela tem que pensar dentro e ficar correndo! Ei! Espera, mãe! Para ele dormir mais confortável! Por que o gatinho estava no chão? Ah! Ele jogou tudo, né? Então, você está com todos os seus amiguinhos aí... Acho que era o coelhinho! Oxe! Não era o coelhinho que ele tinha gostado de ficar? Ele comeu o coelhinho! Só pode! Boa noite! Durma bem! Oxe! É para eu sair do quarto! Me deixa aqui trancado com esse neném, não! Vamos lá assistir uma TVzinha agora! Finalmente é a hora do nosso descanso! Espero que dessa vez o neném não acorde, né? Apesar daquela história ter sido horrorosa! Oxe! Quem que está na porta? Não sei! O que é isso? O coelho! Está estraçalhado, olha aqui! Tá, isso é meio estranho! Mas vamos ver quem está na porta! Às vezes é ajuda, né? Quem é? Tem uma encomenda ali! Não tem ninguém! Olha para o chão! Torradeira 4 mil! Nossa, chegou na hora certinha! Porque eu estava morrendo de vontade de comer uma torradinha! Vamos deixar em cima da mesa, agora sim dormir! Noite 3! Noite 3! O coelhinho sumiu! Gente, eu devo ter apagado! Porque alguém já limpou a casa! Abriram a torradeira! Sim! O que está escrito? Está falando assista a TV no sofá! Mas eu estou com fome! Eu queria fazer um lanchinho! Estou assistindo! Ih, nunca dá para assistir! Suba e acalme o bebê! Olha, Lázio! O que foi? Calmamos! Ô, louco! Foi tão rápido assim? É! Eu sou flash! Então fecha essa porta que esse nenê gosta de fugir! Mãe, vamos lá fazer um pãozinho agora! Eu estou muito ansioso para testar aquela torradeira! Vamos lá! Deixa eu fazer um pãozinho gostoso! Não! Um pãozinho gostoso! Eu quero pôr tudo que tem direito! Põe picles! Põe picles! Eu quero picles, picles, picles! Beijo! Tomate! Tomate! Picles! Isso daqui! Mortandela! Cebule! Nossa! Caveirinha! Cogumelo! Não é uma caveira, não? Não! Gente, o nosso sanduíche está uma delícia! Vocês gostaram? Vocês gostam desse sanduíche? E ovo! A gente colocou tudo que tinha na geladeira? Faltou alguma coisa? Não, né? Não! Não! Então, vamos lá! Vamos lá esquentar nosso pãozinho antes que esse nenê comece a chorar de novo! Não! Deu do céu! Me alimente! Me alimente! O que é isso? Alimente o bebê, seu monstro! Mas a gente não pode nem comer! Tá, mãe! Tá, mãe! Tô! 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 Eu tô ouvindo uns barulhos, galera! Vou alimentar com o quê? Cadê a mamadeira desse nenê? Tô! 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 Gente, o que aconteceu com essa geladeira? Isso não é normal! Sangue de Jesus tem poder! Vai vir um bicho aqui me atacar! Eu tenho certeza disso! Mãe, pega logo essa mamadeira! Pegar a mamadeira? Vamos lá! Calma, gente! Calma, gente! Isso não é assustador! Gente! É um universo paralelo dentro dessa geladeira! É um labirinto de gelo! Vou pra aquele... Tem uma porta! A gente deve abrir essa porta, galera! Deve! Ah, isso vai dar ruim! Se prepara que isso vai dar ruim, eu tenho certeza! O tamanho mesmo! Poxa! Gente, chegamos no corredor! A geladeira deu pro outro apartamento! O que é isso? O que é isso? Gente, o nenê tá possuído ali? Ele quer a mamadeira dele, galera! Eu vou dar a mamadeira logo pra ele antes que as coisas fiquem feias! Dá logo, mãe! Tô dando, tô dando! Tô, nenêzinho! A mamadeirinha fica feia! Agora é só levar o nenê... Ih, a porta ficou aberta! Tudo tem problema! Só levar ele pra tocar a fraldinha! Bora, bora! Eu quero ver! Eu quero ver! A fraldinha não vai criar vida de novo, não, né? Gente, o que que tá acontecendo? Quebra o vidro de emergência no andar de cima! Agora é uma emergência de verdade! Agora é uma emergência, né? Olha, né, de Deus! Como que a gente foge daqui? Ah, esse nenê vai pegar a gente! Vai, mãe! Tô indo, tô indo, tô indo! Cadê? Aqui, né? Ah! Pelo amor! Gente! Cadê? Vem cá, nenê! Vem cá! Vem cá, nenê! Vem cá, chupetinha aqui, ó! Chupetinha, Pati, você acalma! Toma! Toma! Gente, eu achei que a chupetinha ia acalmar ele, não? Mas a gente deu um tiro! A gente nocauteou o nenê! Que que é isso? Ah, agora o nenêzinho tá dormindo bonitinho, né, nenêzinho? Deita aí! Eu não vou te levar pro quarto, não! Olha só, galerinha! O nenê tá no mesmo lugar que a gente deixou, né, Alex? Sim! E agora a gente tem que levar ele pro quarto! Mas ele tá dormindo tão bonitinho pra que tirar ele do lugar, né? Mas a chupeta é assustadora! Essa chupeta é assustadora, mas foi uma benção, né? Que fez o nenê ficar quietinho, porque ele tá... Assusta a mãe! Olha isso! Tem até mamadeira! Tá tudo pelo chão, galera! Sim! Vamos lá! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Que susto! Gente, o que que ele tá fazendo ali? Ah, claro! Acalme o nenê! A gente vai ter que ir lá, Alex? Sim! Certeza? Certeza! Certeza absoluta! Eu não sei se eu quero, galerinha! Ah! Como que eu vou acalmar essa criança que tá... Possuída! Vem aqui, vem! Vamos pro seu... Eu achei ele mais fofinho com olhos vermelhos do que ele assim mesmo! Credo! Precisamos escolher uma pelúcia certa pro nenê! Qual é a pelúcia certa? Claro que é da ovelha, né? Mas já deu do coelho e do gatinho! Não me leve, por favor! Não me leve! Tô, nenenzinha, é isso que você quer? É isso que ele quer! Ficou feliz! Sim! Agora a gente tem que ler uma história de novo! O príncipe e o carneiro! Estava frio no palácio! A lua brilhava lá fora! O vento soprou e soprou! Não! As cortinas estão abertas agora! O pequeno príncipe estava na cama! E não conseguia adormecer! Ele chamou a sua mãe! Ache meu carneiro, por favor! Estou com sede! Disse o príncipe! O carneiro pegou uma bebida! Estou sujo! Disse o príncipe! O carneiro trocou as roupas dele! Estou cansado! Disse o príncipe! Deixe-me contar você! Um! Dois! Três! Só mais uma coisa! Antes de eu adormecer, ele abriu seus grandes olhos vermelhos e virou-se para o carneiro ver! Junte-se a mim nos meus sonhos! Fique para sempre na minha mente! Obediente! O carneiro avançou! Consumido pelo terror à sua frente! O que é isso? Os bichinhos ganharam vida, né, galera? Ai, meu Deus! O que está acontecendo? Para onde que a gente está indo? Boa noite! Não foi boa noite, não, Ari! Que foi boa noite para você? Foi boa noite para vocês, galerinha! Saída desbloqueada! Siga o coelho branco e fuja do bebê! Finalmente a gente vai fugir desse neném em vez de ficar fazendo ele dormir? Aham! Graças a Deus, né? Aleluia! Oh, nanazinho! A gente vai fugir daqui! É para a gente seguir o coelho branco! Vamos seguir o coelho branco! O animador está funcionando! Bora! Olha lá, a gente está no vigésimo quarto! Está chegando! Está chegando! Não acredito! Não, não sei, gente! Não sei se é melhor! Só vai, mano! Ai, meu Deus do céu! Sente que isso não existe! Claro, faço assim, né? Cadê? Cadê a marca da parede? Não sei! Sumiu! Ai, meu Deus do céu! Não! Está pegando fogo! Está queimando tudo! Mãe, sai o coelho branco rápido! Para onde que esse coelho está levando a gente, né? Tudo trancado, galera! Tudo trancado! Não dá para entrar! Só tem essa descida aí! Vamos lá fazer o quê, né? Galera, olha lá já! O bebê está seguindo a gente! Deus me livre! Aqui, ó! Ai, meu Deus! Que susto! Olha o bebê aí! Já avisei que vai dar merda isso! Pegue o bebê, galera! Eu não quero pegar o bebê! Eu quero sair daqui! Ali, ele está ali! Opa! Ah lá, nenezinho! Por favor! Me dá essa chave! Eu preciso... O que você está fazendo? Me dá essa chave! Ele está brincando esconde-esconde com a gente, mãe! Mas eu não quero brincar! Vem aqui! Não! Pegue música de piano! Vamos levar no piano! Pianinho! Toque o piano! Está rasgado! Então deve ter precisado de mais! Será? Vem, vem, vem! Ali! Aqui! Rei! Rei! Alguma coisa sobre um rei, galera! Canção de Niná do Rei! Alguma coisa assim! Rei Lulabai! Aqui! Tem mais uma! Será que agora... Não! Nada a ver! É só desenho! Não é partitura! Aqui! Achou! Vamos tocar o piano! O Nenê gostou! Ele já veio até escutar! Nossa! Que música calma para os ouvidos! Meu Deus do céu! Isso é um interruptor? É! Será? Aperte o interruptor secreto! Vai, mãe! Logo! Eu quero sair! Não vai dar bom! Vai! Não vai! Eu acho que não, porque essa música está meio assustadora! Momento de atenção! Tremendo tudo! Ah, não! Está tremendo tudo! O que é isso? Olha! Um monte de partitura, galera! Pegue o disco! A canção de Niná do Rei! É a música que estava lá no piano! Sim! A gente tem que escutar o disco! Ai, meu Deus! Que fofo! Ai, meu Deus! Que fofo! Vamos tocar disco! Pegar! Olha lá! Ele gosta! Olha que a gente pode pegar a chave agora! Pegue! Ele não gostou! Ele ficou chatinho! Muito, galera! Mas desculpa, neném! A gente tem que... Não desliga a música, maluca! Ele gosta de ouvir! Sai correndo! Vamos lá na porta! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Abre! 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 Tá! O elevador! É pra gente chamar o elevador! Ah, meu Deus do céu! Não sei! E se esse elevador cair... Please! Estamos sem luz! Onde que tem? Ali o coelho branco! Ali o coelho! O coelho branco! Siga o coelho branco! Eu vou ver devagarinho! Eu não sei se é melhor ir devagar ou rápido! Tá bom! Vou rápido! Vixe! Energia! Ufa! Olha isso! Status do elevador, galera! Tá sem energia, né? Eu achei que isso era uma casa! Como a gente já sabia! O que é isso? Destrancar! Mas tá com cadeado! Uma alma! Ali que pega a alma! Ali que olha pra cima! O que que é isso, Alex? São olhos! Isso não é legal! Vamos investigar esses lugares aí! Vamos abrir os armários! Uma peça de xadrez! Qual é o nome dessa peça? Peça do rei! Do rei! A música do rei! Muito bem lembrado! É, gente! Com certeza tem algo a ver com o rei! Pega o fusível! Ah! Aê! Vamos ligar o elevador! Agora precisamos do azul, então! Eu vi o azul na entrada! Ali! Olha que a gente entrou! Aqui! Vamos pôr agora! Ufa! Achamos, galera! Essa até que foi fácil! Ah, não! Que lindo, neném! Só porque eu falei que tava fácil? Vou ter que pegar pra lá de novo! A sorte aqui tem mais! A sorte! Isso aqui tem mais, né, galera? Ah, meu Deus! Pera aí, ó! Tá falando em peça que o bebê roube fusíveis! Será que dá pra trancar ele ali no armário? Ah, eu vou trancar! Vamos, vamos trancar ele no armário! Vamos ver se dá! Não dá pra trancar ele no armário? Ah! Nossa! Ai! Shhh! Cadeado! Tá faltando uma parte da fe... Galera, é isso! Vê se acha mais um... Ele não deixa ficar trancado! Fica aí, neném! Um, sete... Quatro, três! É! Quatro, três! Quatro, três, um, sete! Vamos descobrir o que está trancado aí dentro! Ah! Ai, ai, ai! Não dei nada! Uma flecha... É flecha do coelho, não é? Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Jogar o neném aí dentro! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Gente, isso é medonho! Cruzes! É melhor jogar lá rápido! Tchau, neném! Ele gostou, galera! Vai, Alic, vamos embora! Vamos embora! Claro, o bebê gosta de tudo! Mas espera! Ele roubou o azul! Pega lá! Pega lá! Tomara que funcione agora! Volte no elevador! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Que sorte o seu neném feio! Nossa! Eu vou devagarinho, agachadinho! E a gente vai ir na direção do neném, é isso? Ai, meu coração! Ai, meu Deus! Esse jogo dá muito susto! Coral! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Esse bebê voa! Ele anda pelas paredes! O elevador, Alic! Como é? Sobe! Sobe não! Desce! Desce, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Vai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Pera, o que a gente tem que fazer? O elevador não cega! 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 Aperte para acordar! Ai, meu Jesus! Não, pra aquela porta do seu coelhinho! Acre! A chave! Socorro! Chave! A chave, 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 chave! Pega a chave! Pega a chave! Pega a chave! E pra onde que a gente vai? Pelo amor! Ai, eu não vou olhar pra trás! Meu Deus! Eu não vou olhar pra trás! Ali! Ali! Meu Deus! Triângulo! Lua! Triângulo! Lua! Lua e triângulo! Galera! Cadê? Cadê? Triângulo! Peguei, peguei, peguei! Parou! Triângulo! Ai, Galera! Eu tô nervosa! Eu tô nervosa! Socorro! Corre! Pronto! O que é que é? Elevador! E esse... Ah! Ah, meu Deus! Eu não suporto mais! Não me deixe sozinho! Fique aqui! Fique aqui pra sempre! Eu quero não! Ai, esse elevador vai... Vai cair de novo! Não! Não, 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 não! Eu achei! Tá tudo diferente nessa casa! Ela tá ao contrário. Tá tudo ao contrário, galera. Pega a mamadeira na geladeira. Eu vou levar você comigo, né? Você não vai sair da minha visão, não. Vamos lá, pegar a geladeira. Na verdade, ó, eu vou até, ó... Uia! Uma chave! Fica aí, chave. Vou enfiar você aqui dentro, ó. Mas tem que ter uma coisa gelada. Não, mas... Oxa! Tá pegando fogo, bicho. Ele gostou, galera, esse nenê. Faz mais, mais, mais. Faz mais pra esse bebêzinho. Opa! Meu Deus do céu. Entra lá no fogo. Tadinho, ele fez um. Entra. Tó. Fica aí. Fica aí. Meu Deus. Toma, sua mamadeira, carinho. Você quer mamadeira e daí você quer fazer cocô, né? Ele. Seu nenêzinho espertinho. Por que ele só come e faz cocô? É isso que nenês fazem. Pega uma fralda. Não tem fralda. Deve estar lá no quarto dele, né? Bora lá. Sim. Ah, galera. Por que que tem um coelho aqui? Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado. Aqui! A chave de coração. Cadê? A chave do coração. Ah, liguei meu, meu Deus do céu. Chave de coração. Ai, vai dar ruim. Será que devemos entrar aqui? É o quartinho dele. Não é o quartinho dele, não, a Lig. Tem uns trenzinhos aí. Deixa os trenzinhos, mãe. Mas eu posso pegar. Eles estão bonitinhos. Ai, meu Deus do céu. Ai, que medo. O que tá escrito ali? A porta fechou. Mas o que tá escrito ali? Ali onde? Ali. Deja vu. Já visto, já conhecido, já vivido. Ai, galera. Não quero nem ver o que tem atrás dessa porta aqui. Você tá preparado? Sim. Eu não tô. Ele é um menino cansado. Leve ele pra cama. Sim. Onde que eu vou levar você pra cama? Seu quarto não existe mais, menino. Não sei. E a porta fechou sozinha, pra variar. Mas é um coelhinho. Não tô vendo coelhinho nenhum. Eu tô vendo. Você não tá vendo nada. Não tem coelhinho nenhum. Ah, já vai. Ali, um quarto. Com o quadrinho dele? Sim. Nem um pouco suspeito, né, galera? Nem um pouco suspeito. É, nem um pouco suspeito mesmo. Meu Deus do céu. Toma cuidado, mãe. Uma alma ali, uma alma ali. Fica aí, nenê. Pronto. Oi, calma. E a gente sai por essa porta. Sim. E só desça o nenê ali. Toma no mesmo lugar. Agora tudo faz sentido. E já vu. A gente já teve aqui. A gente já viveu isso. Agora todas as peças se fecharam. Mas o relógio não tava assim, não. Alguma coisa, então, vai mudar. Vamos ver, vamos ver. Não. O coelhinho tá falando não pro nenê, galera. Então eu acho que a gente não pode levar ele. Não pega, mãe. Eu não vou levar ele. O coelho falou pra não levar. Eu vou sair correndo daqui. Ah, não, não, não. Que susto. Não, socorro. Eu não vou te levar pra cama. O coelho não deixou. Mamãe, segui reto. Pede que o bebê não existe. Aham, fácil, fácil. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente tá me assustando. Fácil, fingir que... Olha a flecha, galera. Alguma coisa. Vai, corre, corre. Alguma coisa vai mudar. Vai, rápido. Oh. Ah, não. O que eu fiz errado? A gente voltou no mesmo lugar. Você está ficando com sono. Eu não tô ficando com sono, não. Eu tô bem acordada, ó. Sim. Eu também tô bem acordado. Vocês estão acordados, galerinha? Eu tô, eu tô acordado. Quem que vai conseguir dormir com um nenê desse por perto? Nenê... Ai! Meu Deus do céu! Olha aqui. Da onde que surgiu um trenzinho? Leve o trenzinho pro nenê. Vai que ele vai gostar. Um presentinho, né? Ô, nenêzinho, eu tenho um presentinho pra você. Prova-se o presentinho aqui, ó. Oxi. Ai. Será que ela faz... Ai, ela tá me olhando. Ela tá me olhando. Eu acho que não pode olhar pra TV, Alec. Eu também acho isso. Ai, gente, não pode. Cadê o trenzinho pra eu dar pro nenê? A gente não pode olhar pra TV. Olha lá o trenzinho. Mas como que eu vou pegar? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Vai sem pegar o trenzinho. Tá aqui. Não posso olhar. Tá, nenê. Não podemos olhar pra TV, galerinha. Ah, nenê. Tem um monte. O que que eu faço? Socorro. O que que eu faço? Galera, tem muita TV. Tem muita TV. Eu não tô olhando. 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 Pra onde que eu olho? Acabou, Alec. Acabou. 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 E agora? Mais TV? Isso mesmo? Eu não tô gostando disso. Olha só o nenê. O nenê. Olha só na minha cara. O nenê. O nenê tá com cabeça de TV. O que que é isso? Pra ele a gente pode olhar? Pegue o bebê. Não, vai. Solta. Não, não quero pegar. Solta. Não, não quero. Tô brincando. Não, não quero pegar. Soltei? Soltei? O que que aconteceu? Ele morreu. Assistir TV? Eu não vou assistir TV nunca mais. Ave. Ah, meu Deus. De novo, cara. Ih, Alec. Ele tá... Ele tá... Ele tá nervoso, Alec. Sim, ele tá muito nervoso. Cadê? Não tem um trenzinho aqui pra gente acalmar você, não? Não. Ah, ai. E o olho? E o olho? É o olho que tudo vê, galera. Ai, o que que é essa? O olho que tudo vê. Será que a gente não pode encostar nesses olhos? Pode. Pelo menos isso. Porque como que eu ia... Como que eu ia fugir daqui? Sai correndo. Vou sair cor... Ai, meu Deus. O que que é isso? Ai, quem vai correr. Galera, vocês estão no corredor. E se depara com um troço desses. Você ia passar? Eu não. Gente, eu já sei que ele vai virar e vai me comer. Ele vai virar e vai me comer. Olha isso. Ah! Oh! Ele ficou normal, galera. Eu acho que a gente tem que levar ele pra cama. Cada vez o quarto dele fica mais assustador. Que lugar é esse, galera? Acho que a gente não tá mais no apartamento, não. Deita aí. Eu vou te pôr no berço, mas por favor, não me come. Tem uma alma aqui, Alec. Sim. Vamos libertar ela. Eu vi um coelhinho. O que que tem ali? Vem, vamos investigar. Tem uma flecha ali. Coelhinho. É pra gente se jogar lá embaixo? Eu acho que é pra gente jogar o bebê. Ah, mamãezinho. Eu vou ter que te jogar. Eu jogo o neném lá embaixo, galera. Eu vou jogar rápido. Esse neném já fez muito mal pra gente. Tchau, neném. Vamos embora. Se o coelhinho mandou a gente ir por aqui, né? Sim, o coelhinho falou. Tomara que seja a saída. Ai, o neném tá nervoso. Ai, sim. Ah! Ah! Que que é isso, meu Deus? Eu só sei que é o bicho da neve, porque ele tá com um casaco. Ele come a gente, será? Gente, que susto. Tem o coelhinho branco ali. Então, pra nós... Vamos lá, né? Coelhinho mandou. Dona, nem mamãe mandou, mas é coelhinho mandou. Coelhinho mandou a gente vir por aqui. Tem uma porta ali. Uma porta verde. Será que é a saída? Será que é a saída? Ah! Ah! Que lixo! Ah! Meu Deus! Ei! Eu vou estar preparando meus corações juntos. Ai, o meu coração tá doendo, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos voando. Ai, vai, vai, vai. 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 Não sei quem mais é rápido, galera. Vai, vai. Vai, vai. Coelho. Coelho. Vai, entra, 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 entra. Ai, que susto. Ai, é aquele bicho, olha o que a gente encontrou no corredor. Uma alma. Libertar alma. Por que que tem esses brinquedos aqui, galera? Será que era onde o bebê brincava? Ó, ele falou pra gente encontrar ele. Ele tá brincando esconde-esconde. A gente não tá com ele lá embaixo, nas profundezas? Ele não quer que a gente vá embora, olha aqui. Ai, eu vi uma coisa. Ai, maldinho. Vai embora, né, bebê? Ai, eu não gosto de corredores escuros, coisas ruins acontecem. Eu também não gosto. Eu odeio. Coisas ruins acontecem. Ai, eu sabia. Eu sabia. O que que é isso? Vai, 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 vai. Gente, eu sabia que ele ia parar. Covarde, eu sou covarde mesmo. Oxi, é pra lá ou é pra cá? Não. O que que é isso? Ai, meu cabelo é gigante. Será que ele tá vindo atrás de mim? Eu tô ouvindo. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Gente, pra onde que eu vou? É ali, ele. O nome dele é gigante. Não vai embora. Eu vou sim. Eu vou embora. Eu vou embora. Corra, coelhinho. Você não é o único. Sempre haverá mais. A gente escapou do prédio, galera. Galerinha, a gente está com um baby Lílios. Olha que bonitinha que ela é. Muito bonitinha. Olha que o telefone tá tocando. Atende o telefone. Quem será que tá ligando? Ei, você. Estarei fora por algumas horas. Então tenha certeza de manter o olho na baby Lílios. Estarei em casa por volta das sete. Tchau. Galera, os pais dela vão voltar. Sim, mas eu não tenho certeza do baby Yellow. O baby Yellow não voltou. Mas será que dela vai voltar? No baby Yellow ninguém ligou avisando que ia voltar, né? Acho que faz sentido. Então eu acho que volta sim. Graças a Deus. Vamos lá, Ari, que tá falando pra gente encontrar uma máscara. Será que tá na cozinha? Uma máscara pra prevenir o Covid, né, galera? Aqui é a máscara. Isso é uma fralda, maluco. Não vai estar dentro da privada, né? Vamos achar. Vamos achar em algum outro lugar. Não tem na janela. Agora vamos procurar na cozinha. Onde está a sua máscara Baby Lílios? Tem uma madeira. Uma madeira a gente achou, mas não é o que a gente tá procurando, né? No forno, não. Você tá maluco? Como assim? Você acha que a máscara dela vai estar dentro do forno? Deve estar no quarto dela. Ah, então vamos lá procurar. Mas pra que ela precisa de uma máscara, né? A gente vai levar ela pra passear? Ou será que não? Ai, que bonitinha. É tudo rosa. Eu gostei muito do quarto dela. Eu queria um quarto assim pra mim. Tá tudo escuro. Ai, ele acende a luz. Não gosto de ficar no escuro. Eu tenho medo de escuro. Olha o Teddy. Que bonitinho. Tá, não tá aqui também, galera. Não tá. Vamos lá. Tem mais dois quartos. Ok? Um quarto game. Bastão. Ah, um taco de beisebol. O computador tá ligado. Olha o que ele tá ligado. É o Baby Yellow. Sim. Que legal. A gente tá jogando Baby em rosa. No jogo, a gente tá jogando Baby Yellow. Olha a máscara dela. Essa daí é a máscara do Jason. É. Tá, não tava aí também, galera. Falei que era a máscara dela. É verdade, galera. Mas eu achei que era uma máscara daquelas de proteção de Covid, né? Não uma máscara do Jason. Eu também achei. Fazer coraçãozinho. É uma máscara fofinha da Jason. Tô, menininha. Eu gostei, galera. Ficou fofinho ou ficou? Tipo, meio... Não é a tarefa que tem que fazer agora, mãe? Adivinha. Da mamadeira? Da mamadeira. Será que ela vai soltar um pulzinho logo depois que a gente der a mamadeira? Ah, que... Ai, gente, galera, cofinho. Que burro. Dá zero pra ele. A mamadeira. Solta isso. Eu vou dar isso pra ela. Não! Não! Que susto. Ela comeu. Ela comeu? Sim, ela comeu. Não tava nem minha mão. Caiu no chão, seu maluco. Ah, vai ali. Vai lá pegar a mamadeira dela. Vou guardar onde tava. Isso mesmo. Mamadeirinha. Ela gosta... Oxe! Olha onde você largou. Ela gosta do leitinho dela gelado, né? Não dá nem pra dar uma esquentadinha na mamadeirinha. Será que dá? Põe no forninho. Vamos esquentar um pouquinho. Nunca vim esquentar a madeira do forno, né? Essa é nova, né? Mas... Pelo menos agora tá quentinho, gostosinho pra ela tomar. Aqui vou dar a mamadeirinha pra ela. Toma! Como que ela vai... Ia perguntar como que ela ia tomar usando uma máscara, né? Mas ela deu um jeito. Ué! A mamadeira tem uma pontinha pequenininha dela. Toma pelos buracos. Pelos buracos? Faz sentido, faz sentido. Eu não questiono nada. Vamos levar ela pra trocar. É pra gente trocar a fraldinha dela. Eu tô se confundindo com o banheiro ali. E a cozinharia? Putz. Senta aí. Senta aí. Será que a gente consegue pôr ela na privada? Será? A privada? Não dá pra ver a privada. Que pena. Não deu, galera. Ah! Meu Deus! Que susto! Ela virou um guaximinho? Sim! Vamos, bebê. Vamos. Eu vou des... Mas... O que é isso? Sim! Ô, menina! Você tá maluca? E aqui, papai? Eu acho que... Acho que o cocôzinho sujou tudo a bundinha dela. Ela conseguiu até grudar no teto com a fralda lambuzada. E hoje... Aqui, aqui tá a fralda. Vamos trocar você. Não foge, tá? É pra gente levar ela pra caminha agora. Dormir. Hora de dormir. Se guaximinha aí, estranho. Vamos pra caminha naná, nesse quarto lindo. Corte rosa. É pra gente pôr o Teddy pra dormir com ela. É o ursinho dela. Olha só que bonitinho. Ah, que bonitinho. Vocês também têm um ursinho? Alguma coisa que vocês não conseguem dormir sem? Eu tenho, Luide. Que coisa linda. Agora a gente... Ah, você não apagou a luz. Apaga a luz lá. Como que ela vai dormir? Isso tá claro. Tá dormindo? Dorme aí, menininha. Não, né? Porque você não apagou a luz. Tchau, boa noite. Tchau, agora é pra jogar vídeo aqui. Agora a gente pode jogar, galera. Uou! Muito mais legal do que ficar assistindo TV, né? É. Ih, já tá chorando. A gente não tem tempo nem pra jogar nessa casa. É pra gente acalmar. O que é isso? Um guaximinha gigante. Gente, eu não tô entendendo. Da onde que ele aparece? É pra gente pegar ela. Onde que ela se enfiou? Ele é de verdade, sabia? Ele é um guaximinha de verdade? Sim. Olha. Então a gente tem que chamar um. Viu? Um. Um. Um daquelas pessoas que pega os animais de dentro da casa. Tem outro guaximinha. Não é? Aquele que tava no trocador. Tá, mas Alec, temos que achar a Baby Lee. Achamos. Ah, que bonitinho. Achou você, menininha. O que que é isso? O que é? Parece que eu achei que eu tinha visto alguma coisa. E aí, oi? Vamos pra cama. Quem deixou você sair? É hora de dormir. Daqui a pouco, sua mamãe vai estar em casa. O que que você fez? Você viu? Ela virou a cabeça. Não! Tadinha! Coloca ela na cama. Não judia dela, não. Porque ela é muito fofinha. Eita, quebrou tudo a menina. A gente vai ter que sair pro hospital agora. Dorme, nenê. Apaga a luz. Não vai, menino. Não tinha que apagar a luz. Mas esse tem que apagar. Esse não é Baby Yellow, é Baby Rosa. Vamos jogar aqui o quê? É pra gente tentar de novo. Tentar de novo. Ih, pegamos no sono. Duas horas depois. Nossa, nenê dorme. É pra gente ir pegar a mamadeira. Se prepara que depois da mamadeira já tem o quê? O que que o Guaximin tá fazendo ali? É pra gente alimentar a bebê ou o Guaxininho? Vamos lá pegar a mamadeira e descobrir. Eu vou lá pro Guaxininho porque a bebê não tá aqui. A bebê. O que que ela tá fazendo no sofá? Sei lá. Agora eu vou pegar a mamadeirinha. Apagou a luz. Sendo de Jesus tem poder. Que isso? Com a mamadeira. Então ela pode ficar com a mamadeira. Fica com a mamadeira. Fica. Eu não quero mais ficar com ela, não. Enfira ele no forno, Ari. Que guarda ele ali. Será que ele cabe? Fica aí no forno. Não! Entra no forno. Entra no forno. Guarda ele no forno. Fecha o forno. Não dá, ele é muito grande. Pega a mamadeira e sai correndo aí. Acende a luz, acende a luz. Tá falando pra gente acender a luz. Ali, acende. Pega a mamadeira e vamos lá levar pro Baby. Vem cá, Nanã. Ah, ela subiu na cadeirinha dela. Muito bem. Eita, nós. Gente, cocô. Não aguento mais tocar a fralda nessa casa, galera. Ah, ladrãozinho. Sai, 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 sai. O Gashmin roubou a fralda. Eu vi, eu vi. Eu vi. Ele jogou a fralda embaixo da cama. Vocês viram? Você viu, olha aqui. O que que é isso? É pombo. Que coisa tá rindo? Era um corvo. Gente, a gente precisa chamar um detetizador nessa casa. Porque tem Gashmin, tem corvo. Quase morri do coração. Eu que morri. Agora é hora de dormir de novo, galera. É isso. É mamadeira. Fralda. Que justo. Tá, gente, eu tô entendendo que o vilão dessa história aqui é quem? O Gashmin. É o Gashmin, não é a nenenzinha, não. A nenenzinha é inocente nessa história. Esse Gashmin aí que... Suspeito. Dá o TED. Põe o TEDzinho com ela. Muito bem. E agora, o que a gente tem que fazer? É assistir TV. Mas é engraçado porque não passa nada na TV, né? Vamos pra TVzinha. Descansar um pouquinho que a gente merece. Que isso? Como que... Oxe! Como que a gente vai descansar assim? Acordamos, galerinha. E agora a gente tem que ver... Olha lá, olha lá. A Baby tá chorando, Alec. Por quê? Não sei, deve ser... O Gashmin deve estar ali aterrorizando ela. Eu vi o Gashmin ali, ó. Só de zóio. Mas espera. O quê? Ela tem seu ursinho dela. Cadê o seu ursinho? Gashmin, você pegou o ursinho dela. De volta, senão eu vou jogar você no forno. É pra gente acalmar ela, Alec. Vamos acalmar ela primeiro. Ela quer... Ela precisa do ursinho, senão ela não vai parar de chorar. Ah... Procura o ursinho. Não tá ali, filma? O telefone tá tocando. O telefone tá tocando. Espero que tudo esteja bem. Eu estou presa no tráfico e atrasada. Isso aí é o alarme de incêndio? Tá pegando fogo? Meu Deus, a coaxinim! Você falou que ia tacar ele no forno. E o que que ele fez? Tacar fogo no forno. Ai, abre e já joga ele aí dentro. Abre e joga eles dentro. Não dá, não dá. Não dá pra abrir? Um incêndio? Muito bem. Meu Deus, tem um monte de guaximin aí. Ursinho! Esses guaximins não tem limites. Pega o Teddy e joga todos eles dentro do forno. Vocês vão ver só o que é bom pra tosse. Sim. Eu lembrei, não dá pra jogar esse. Então eu vou jogar os pequenos. É pra jogar. Ah, eles não querem entrar? Sim. O que que tá acontecendo, galera? Ai, tadinha. Ela tá chorando. Ela tá chorando. Pega o Teddy. Pega o Teddy. Desculpa, nenê. Mas você vai ter que ficar com o seu Teddy tostadinho mesmo. Ah! Ah! O corpo! Ninguém pôs esse corpo pra fora da casa ainda? O que que é isso? O que tá escrito? A gente está com o seu neném. Eles se encrestaram. A bebê de rosa. Olha que a gente tem que encontrar uma arma. A gente vai ter que fazer o quê? Mãe, eu lembro de uma coisa. Um bastão. Será que dá pra usar o bastão pra bater nesses guaximin? Vou pegar e vou acabar com esses guaximin. É pra gente... Era isso mesmo, ó. A gente tem que derrotar os guaximins. Ainda tem quatro. Ainda tem... Onde que tá? Deixa o Teddyzinho no berço dela. Cadê? Onde tem mais guaximin? Não sei. Aí no quarto, no quarto. Não, nada de guaximin no quarto. Cadê? Guaximins. Vem cá. Aí! Estão todos na cozinha. Estão todos... Ai, gente! Está saindo um monte de espuma de dentro deles. Sim. O que é isso? Nossa! É bebê! Os guaximin estão fazendo alguma coisa estranha com ela, galera. Olha os olhos do bebê. Gente! Mas é culpa deles. Olha o que é tudo isso. Não sei. Eles estão fazendo um ritual com ela. Vamos acabar com eles. É pra gente parar com esse ritual. Vamos acabar com vocês, guaximin. Sumam daqui. Vem aqui, nenezinha. Oh! A gente pode jogar jogo com ela agora pra acalmar. Joga no computador? Sim! Mas se é pra acalmar, né? A gente não vai jogar Baby Yellow com ela, né? Olha! A cadeirinha dela estava até aqui. O que é isso? Baby Yellow. Ah, gente! Esse jogo vai fazer ela ter pesadelo. Olha o olhão dela. Ei! Que bagunça isso! A mãe chegou! Esse bebê eu acho que não é Baby Yellow, não. É Baby Matte. Ele tá de preto, né, galera? E com uma cabeça super assustadora de abóbora. É. Como se ele já não fosse assustador antes, né? E ó, já começou o jogo falando o quê? Pegue uma madeira na geladeira. Vem, nenenzinho. Yalik, olha só. Você viu a decoração da casa? Aham, muito bonito. Não é só o bebê que tá decorado com Halloween, não, galera. É a casa também. Deixa seu like aí que você gostou. Até a cozinha tá decorada. Eu vou fazer a primeira trollagem, galerinha. A primeira trollagem com o bebê de amarelo. Vocês estão preparados? Sim! Ah, meu Deus! Eu tava pôr ele no lixo! É um mini vulcão! Opa! Um mini tornado, galera! Gostou da primeira trollagem? Agora pega esse nenenzinho, Alik, e coloca aí na... E fugão! A vinha! Mas já, galera, do... Olha a perda dele! Uhul! Mais uma vez! Mais uma vez! Galera, isso é maldade! Quebrou as tigras da mamãe! Tadinho, Alik! Dá a mamadeira pra esse neném! Vamos falar pra mãe que ele que quebrou! Eu gosto! Pode mandar mais! Manda mais aí! Pega um ovo! Taca um ovo nele, Alik! Tá! Ovo! Já sei! Vamos ver quantos pães a gente consegue grudar nele! Toma um pão! Toma outro pão! Come esse pão! Olha a cara dele! Tá me zoando, meu! Não! Eu tô aqui pãozando! É o quê? É Travessuras de Halloween! O pão é infinito, galera! Olha isso! Não acaba nunca! Toma, nenezinho! Será que ele vai conseguir tomar a mamadeira? Conseguiu! Ah, não! Taca na geladeira! Taca na geladeira! Mas ele tá fedido, Alik! A geladeira agora vai ficar podre! Não como o que tem lá dentro mais, hein? Eu vou levar ele no banheiro! Ele vai ver que o banheiro ele vai! Troca a fraldinha dele, tadinha! Ah, não! Foi pra privada! Catão com a fechada! Catão com a fechada! Galera, essa é nova! O bebê entrou! Ele é um fantasma! O bebê fantasma! Sim! Uma alma! Ele gosta, gente! Ele adora ser enfiado na privada! Sim, ele adora! Agora a gente tem que pôr a fraldinha nele! Sumiu! Tá lindo! Sumiu! Mãe! A luz tava apagada, ela acendeu agora! Põe essa fralda no bebê! E vamos levar ele pra cama! Que eu quero ver como que tá a decoração do quartinho dele! Sim! Peraí, peraí, peraí! Tem patinha de gato no chão! A gente tem gato? É! E tá indo... Precisa da chave correta! Galera, tá subindo na parede! O que que tem lá em cima? É só um mistério! A chave dos segredos! Aqui! Peraí, Alec! Peraí! Galera, deixa seu like aí até a gente subir essa escada! Será que você consegue? Pois vamos subir com o bebê! Vai, vai, vai! Corre! Ah, não dá! Não dá? Olha lá! Subimos! Deixou seu like! Deu! Deu! Trouxe o nenê! Peraí, peraí! Ah! É um corredor mal assombrado! Ah, não! Aí não! Eu tô com medo! O que que tem? O que que tem? O que que tem lá no fundo, Alec? Vamos deixar ele aí? Peraí! Peraí, nenê! Que nós já voltamos pra trolar mais! Agora eu quero descobrir o que é esse quarto maligno! Mãe! Tô parecendo que é o gato! É o gatinho? Vai lá, vai lá! Chega mais perto! Olhe bem! Tô olhando, tô olhando! Tá hipnotizando a gente! Siga as patinhas! Seguir patinhas de gatinho é bom, né? É bom, né, galera? É só um filhotinho, vai lá! Vai lá, vamos fazer carinho no gatinho! Vamos! 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 Ele acordou! Ah! Ele sumiu! O gato preto se aproxima! Cadê o gato? Oxi! Alec! O gato preto! Março de 2023! Vai ser um jogo novo! Pega lá o nenê! Bora! Bora levar esse nenê para a cama agora! Mãe! Que tal a gente jogar ele na escada? Ah, não, hein? Ah, não dá! Não dá? Ih, nenê! Você se livrou dessa trollagem do Alec, hein? Mas, Alec! A gente pode enfiar ele na máquina! É! Para ele ficar limpinho e cheirosinho! Entra lá! Entra lá, nenê! Ah, meu Deus! Que isso? Está com a mão! Lembrou ele inteiro! Só está lavando o braço, galera! Vou colocar ele direito agora! Olha o bolinho dele! Olha aqui! Bora para a cama! Bora para a cama, nenê, que você já se divertiu bastante! Bora para a cama! E o quarto dele está decorado? Sim! Não! Não está, não! Esqueceram de pôr umas bandeirinhas de Halloween aqui! Põe ele na caminha! Vamos ver a historinha! Não! O quê? Ele não merece! Ih, coitado! Bora, Alec! Vamos sair desse quarto! Tchau! Bora lá dormir, Alec! Tirar um cochilinho! Sim! Ter bons sonhos, né? Espero! Ah, não! O nenê acordou! Vamos! Vai lá acalmar ele! O que foi isso, Alec? A porta abriu, Alec, sozinha! Ai, que susto! O que você quer, nenê? Cadê o nenê? Sumiu! Ai, nenêzinho, o que você está fazendo fora da sua cama? Fique aí na sua cama, ouviu só? Senão eu vou chamar o bicho papão pra te pegar! Tá falando pra pôr uma peluça no bicho dele, Alec? É o gatinho? Toma um gatinho! Não tem o gatinho! Não precisa apagar o... Ele quis! Ele aceitou o gatinho? Aham! Ah, então tchau! Então agora já era! Agora vamos aproveitar a noite, Alec! Bora dormir! Quem aí ronca enquanto dorme? Pelo jeito o Alec ronca! Oi, menino, já acordou? É pra gente pegar a mamadeira dele! Leva ele junto! Leva ele junto porque esse menininho gosta de sumir! Ó! A mamadeira não tá ali! Alec, procura a mamadeira! Será que tá aqui nos armários? Acertou! Pega logo a mamadeira ali, Alec! Eu não vi que tava aí! Tá muito bizarro isso! Não joga no chão! Não joga no lixo a mamadeira! Dá pro nenê pra nós conseguir sair daí! Bebê? Bebê? Cadê o nenê? Bebê? Bebê! Eu não entendi! Foi nada, galera! Foi magia o que aconteceu aqui! Bebê, quem no banheiro tá bombão! Só que dessa vez você vai ficar na privada! O Alec, o Alec! Lembra que a fralda ganhava vida? Aham! Será que ela vai ganhar vida aqui também? Será que ela vai ser tipo um fantasminha? Ué, eu tô preso! Tô preso! Você que nos trollou, bebê! Você que nos trollou agora! Tô boiando! Pega lá, fralda! Oxi, pega ele! Foi lá, criou a vida! Vamos! 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 Meu Deus! Vamos! Peguei! Não, não peguei não! Pega essa fralda maluquinha! O Alec, meu... Ah, não dá, não dá! Peguei! Você viu aquilo ali? Ali? Era ela ou não? Era! Era! Que susto, galera! O que que é? Entrou no quarto da mamãe e do papai! Ah, isso vai dar ruim! Em emergência, quebre o vidro! Agora é uma emergência! Vamos, vamos! Emergência da fralda suja, né? Mãe, vamos levar logo essa fralda fedida até lá! Mas é o neném que tá fedido, não a fralda, né? Tadinho da fralda! Ficou até zonza! Toma, neném! E vamos levar ele pra cama de novo! É hora de dormir! Ah, credo! Você viu o olho dele? Agora é uma emergência! Vamos levar o vidro! Faforra! Pega esse neném e bota ele pra dormir! Eu acho que isso é cansaço, entendeu? Ele tá com sono! E tá sendo possuído? Isso não faz o menor sentido! Não sei, né? O sono faz essas coisas! Aqui! Mais um livro? Nada disso! A gente não vai ler livro pra ele hoje! Tá bom, vou passar tudo as páginas! Não, pode acordar! O que que faz? Ô, neném malcriado! Agora mesmo é que eu não faço mais nada pra você! Eu vou embora! Tchau! Vou fechar até a porta! Eu não quero mais ouvir esse choro seu, pá! Nossa! Tá ficando maluco? Olha que você tem que ir lá! A gente tem que cuidar do neném! Não! Vai lá e devolve uma pelúcia pra ele, por favor! Tá bom! Qual será que ele quer? Um coelhinho? Toma, um coelhinho! Ele quis! Ele quis! Continue lendo! Ah, tá achando que a gente tem cara de palhaço? Você que vai ficar com o livro agora! Lê pra você mesmo! Tchau, seu bebê feio! Vamos embora daqui! Vamos descer lá, galera! Porque eu tô pressentindo que logo vai acontecer algo muito ruim! Porque o Alec tá tazanando esse nenê demais! Agora sim nós vamos dormir em paz! Tem alguém na porta! Pode ser criança pedindo doce ou travessuras! Mas não é! Gente! Gente! Não tem ninguém! Tem ninguém! Mas tinha uma coisa lá no céu! Por quê? Não tem nada! Ali! Onde? Ai, você tá cego, bebê? Aqui! Agora é o robô! Mas é meio suspeito! É meio suspeito, galerinha! Deve ser uma... Uma travessura! Deve ser uma travessura, Alec! Certeza que a gente vai ligar essa torradeira na... Então vamos jogar no lixo! Vamos jogar no lixo! A gente vai ligar a torradeira... Vai dar um choque na gente! Mas esse bebê já tá chamando de volta! O que ele quer dessa vez? É pra você acalmar ele, Alec! Vai tomar uma multa! Olha só! É pra você acalmar ele! Não irrite ele, por favor! Ué, mãe! Mas esse vídeo não é só pra gente irritar ele! Mas a gente já irritou ele demais! Olha a carinha dele, Alec! Tchau! Não acredito que você vai deixar ele aí! Que maldade, cara! Eu vou lá comer um queijo quente! Isso vai dar ruim! Essa torradeira vai explodir na sua cara! O que você vai pôr nesse pão? Eu vou colocar tudo que tem na geladeira aqui! Eu acho que já tá bom! Vamos colocar o pão nisso daqui e esquentar! Fazer a torradinha! Ai, nossa! Agora me deu até uma fome! Meu Deus! Alimente o bebê, seu monstro! Alec! Por que você não alimentou o nenê? Porque eu tava com fome! E agora? O que tá acontecendo nessa cozinha, Alec? Ai! Ai! Essa cozinha ficou mais atingirante! Vai lá, Alec! Pega a mamadeira e vamos lá! Vamos alimentar esse nenê! A mamadeira... Tá lá no fundo da janela! Tá vendo ali! A janela foi correndo! Foi correndo! Vamos! Vai correndo! É correndo! Calma, mãe! Vai dar tudo certo! Eu sei o caminho! É aqui, 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 aqui... Mas e se você se deparar com o neném? Ai, 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 galera! Me dá meu nome logo! Eu não vou te dar nada! Eu quero que você fique longe de mim! Alec, tá logo aí! Ele vai se acalmar! Tá bom! Ele tá muito nervoso Não sei porquê, né? Mãe, joga, joga Eu vou jogar mamadeira Ele vai morder minha mão, olha isso, galera Ai, ai Mas de novo Eu não aguento mais essa criança, galera Pegue o bebê, vamos lá Levar o bebê pro saudário Mais uma vez Tomara que não aconteça nada Olha aqui, olha aqui O que nós quer? Bola de pasquete Vamos fazer uma bagunça aqui Pega outra A culpa vai ser tudo dele, daí a mãe dele vai brigar com ele, galera A sua mãe briga com você Quando você faz bagunça Olha a bagunça que você fez aqui no chão Vamos lá Ai, gente, eu tô ouvindo muito barulho Alec, fica aqui comigo Você que irritou ele Você cuida de mim, tá? Fica aí, nenenzinho Troque a fralda do bebê, eu vou trocar O que é tudo isso aqui? Ué, os bebês dele Credo, mas fica tudo olhando pra gente Os bonecos são os médicos Os esses são os médicos Eles, você viu que eles estão todos olhando pra gente? Uhum Isso é bizarro Nenê Eu vi alguma coisa aqui, você viu? Eu vi Você viu? Sim Ai, você... Ai, o que é isso? Isso não tinha no jogo de antes, galera Será que a gente tem que clicar nele? Eu quero não Eu acho que se a gente clicar isso vai dar ruim, galera Isso vai dar ruim Mãe, clica Peraí Deixa seu like aí pra gente clicar Deixa, deixa Ele tá falando umas vozes estranhas Peraí Clicou? Eu peguei ele? Chegou O que eu faço com isso? Vem lá É um olho que tudo vê Eu vou lá dar pro neném É dele? Eu acho que é o olho dele Que que foi isso? Alguma coisa bem bizarra, bem assustadora, bem aterrorizante, galera Essa foi surpresa, hein? Não tinha no primeiro jogo É verdade Agora só vamos trocar a fralda dele Sem clicar em olho nenhum Ai, o que que é isso? Ai, o que que é isso? Eu não cliquei em nenhum olho Por que que isso aconteceu? Nem um pouco bizarro Para, para Gente, é uma emergência, né, Alec? Eu preciso clicar lá É uma emergência, galera Socorro Vamos Gente, a gente já fez Vai, vai no quadro Vai no quadro Eu não quero ver nada no quadro Olha, olha o quadro O quadro Já, já saiu Tinha coisa aí? Sim Tô, sobe o chupete Tô, sobe o chupete Cadê? Acabou? Cadê? Cadê? Ele tá com a bunda No nosso carro Ele tá dormindo, Nuno Leve o bebê pro quarto Então tá, né? E quem ficou com medo aí dessa parte, vem, Nenê? Eu prometo que não vamos mais trular você Eu prometo Olha o ano dele O que que é isso? Ah, não, Alec O que que ele tá fazendo ali? Ele vai ler um livro Por que a gente não deu pra ele? Ah, acalme o bebê Acalma, Alec Acalma lá o bebê, Alec Você, você, você E quem vai me acalmar? Vai, vai assustar, galera Eu tenho certeza Tenho certeza O que que foi, Nenê? Ai, fechou a porta É agora É agora O que que tá acontecendo, Alec? Eu sei O que que é isso? Ah Ah Isso vai ser muito ruim, Alec Isso vai ser muito ruim Eu sei Eu sei que vai ser muito ruim Boa noite Quem vai ter boa noite, galerinha? Você vai ter boa noite, Alec? Vocês vão ter boa noite? Eu acho que a minha mãe tá me chamando Eu sou sua mãe, Alec Não, não 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 Chegamos aqui na casa do Baby Yellow Galera, tá toda decorada No Natal Olha que lindo Tem festão, pisca-pisca E até a árvore, Alec Olha isso Ai, deu até sininho na porta O que que vocês tão achando? A casa de vocês já tá decorada pro Natal? Nenê, cadê você? Olha as meias pra pôr presente Ai, agora a TV funciona E eu vou levar você pro cadeirão, nenezinho O que que seus pais deixaram você sozinho bem hoje, né, Alec? Eu tava planejando um Natal tão divertido A gente vai fazer ser divertido com o bebê Né, galerinha? Tem que comer? E é pra gente pegar o peru na geladeira Que delícia Ó, viu? Natal vai ser bom Deixa eu pegar o peru Deixa eu pegar o peru Pega o peru Que eu tô morrendo de fome Nham, nham Ó, o que que é? Você viu que tinha um ovo voando? What? Você viu que o ovo voou, galera? O que que aconteceu? Eu vou comer bolachinha Olha ali, é o menino de amarelo de biscoito Você viu que bonitinho, Alec, ele andou Eu vi Ele se escondeu, tem como achar ele? Eu vou te achar Cadê? No fogão? Não? Será que foi ele que quebrou o ovo ali a hora que a gente entrou? Eu acho que foi Tem um bolo Nossa, galera, isso foi legal Quem gostou do biscoitinho do Baby Yellow? Tá, agora pega esse peru, Alec Vamos pro que interesse Esse peru tá meio estranho, você não tá achando? Tá parecendo uma bunda Querendo, galera? Quem que quer comer esse peru aqui? Vá, bebê Eu acho que ele tá querendo, hein É melhor eu assar o peru primeiro Ah, vamos assar então Você já tava tentando enfiar o peru na boca do nenê? O que que é isso? Vamos assar o peru Ó, o nenê tá chorando Tá todo mundo com fome, eu também vou chorar Tá difícil? Acho que esse peru é muito grande pro forno, galera Deixa seu like aí pra gente enfiar esse peru dentro do forno Vamos, vamos, vamos Agora a gente precisa enfeitar a árvore Tá bom, então Então procure enfeites A gente larga o nenê chorando mesmo, entendeu, galera? Aqui O importante é decorar a árvore É claro A gente sabe o que mais é lindo? O meu novo fone de gatinho Quem gostou, comenta aí Miau Eu amei É lindo, é minha cara, não é? É sim Vem, nenê Vamos lá, enfeitar a árvore, vamos Oxê, tadinho Eu vou deixar ele nessa mesinha aqui Fica aí, vendo a gente enfeitar a árvore, ó Pegue a estrela no sótão, Alec Pro sótão Vamos levar o bebê junto primeiro É verdade, né? A gente não pode largar o nenê sozinho Ele tá com essa calha de Tô abandonado Não tá não, bebê Deixa o seu babá Cadê o sótão? O sótão é lá? Uhum Peraí, Alec Por que o nenê tá tremendo? Você viu que ele tava tremendo na mão? Até o nenê tá com medo, galera Até o nenê Vocês também tão com medo Tem presente! Vamos pegar O que será que é? Em breve Ai, em breve Não dá pra pegar? Não dá Que pena O que vocês pediram pro Papai Noel de presente? Alec, a gente não pode deixar o nenê aqui E agora? Como que a gente vai pegar os dois? Joga ele pela escada e volta ali a pegar a estrela A estrela é muito importante para a árvore de Natal, gente Você desceu! E o nenê? Só abandonou nela Coloque a estrela Tá pegando o fogo! Abre! Apague o fogo, Alec Apaga o fogo! Tá quente! O fogo tá quente! O fogo tá quente! Não me diga Abre, abre! Ah, o extintor, né? Torrou! O peruzinho O que que é isso? Pelo menos ainda Tá gostoso Você vai comer esse peru torrado? Eu vou dar o peru pro neném, mãe Agora eu vou buscar Yummy! Meu Deus! O nenê se teletransportou pra cá E comeu o peru inteiro Que porquinho ainda arrotou E agora tá com essa carinha de feliz aqui, ó De quem peidou o peru inteiro Quem que vai ter que limpar? A gente! Vou pôr o nenê na privada Porque isso é muito legal Aham Tchau! Tchau! Uhul! Ele não gostou Ele não dava risada? Ele não gostava disso? Vamos tocar você? Vamos! Encontre roupa de Natal No segundo andar E a gente voltar Ele tá fazendo a festa Da matação no Natal Creta! Tá de boa, galera Hoje é Natal Nada de ruim Vai acontecer no Natal Né? Ai, que bonitinho Essa é a roupa de Natal? Sim Cadê o resto da roupa? Subiu! Tem um lacinho na cama dele Que coisa linda Como que os pais dele Arrumou a casa inteira E daí resolveu largar ele Falou Ah não, não quero passar o Natal com você não, menino Vista o bebê Ai, que bonitinho Ele tá muito bonitinho Gente, eu também queria uma roupa assim pra passar o Natal Eu também Ai, que bonitinho Muito fofo Nossa, a farolha tá uma... Isso aqui não tava aqui antes, né? Não, não tava Por que que tem um brinquedo aqui no chão? É o médico Será que ele é um presente misterioso também? Vamos lá, vamos papar Gente, o bicho tá me seguindo Mãe, foi você que chutou ele Não, não foi Ó, vamos ver se ele vai vir Tá, talvez eu tenha chutado, né? Mas a gente vai pôr ele no cadeirão aqui Pra quê, galera? Se ele já comeu tudo a comida? Tá falando pra gente jogar o peru no lixo Agora a gente tem que jogar naquele lixo No lixo moderno também, né? É lixo estilo vulcão Vulcão não, mãe Tornado Vamos lá Foi-se embora Pegue o peru na geladeira Tem mais um peru Esse é nosso, né? Se a gente não entrar lá e a geladeira Pá, fechar na nossa cara Daí é nosso Aí a gente vai comer peru, galera Venha, peru Venha, peru Tá tirando comigo? Eu falei que ele tava seguindo a gente Não, mãe, só apareceu outro Cadê o peru, Ale? Que que é isso? Que que é isso? Olha pra lá É o Olaf do mal Aqui, virou Frosa e enterrou Agora? Uhum Ele tá ali, hein? Será? Ele tá ali... Ai, meu Deus! Ele tá batendo na gente! Que que a gente faz? Joga o bicho nele? Sai daqui! Toma isso! Mas, mãe, ele tá me assustando muito Sai daí! Ah, você tá com medo de mim? Eu tô, eu tô com muito medo de você Tchau que eu vou embora da... Mãe! Ai, meu Deus! Meu Deus! Tem pra todo lado, galera! Olha o peru aqui! Vamos pegar! Peru, eu posso comer você? É bunda dele! Pegue a bola de neve! A gente tem que atirar a bola de neve nele, Alec! Ah, toma! Toma! Ai, meu Deus! Ele faz um barulho assustador! Aqui, acho que dá pra gente fugir, Alec! Ou não? Estamos presos! A porta aqui, acho que a gente consegue... Não estamos presos, não! Mas, mãe, tem que pegar o peru! Ah, não! Ai, meu Deus do céu! Que justo! Fica aí, eu não vou pegar você, não! Fica aí, médico! Será que o Homem das Neves foi embora? O peruzinho? Eu acho que sim! A gente derrotou ele, Alec! A gente conseguiu fazer ele sumir! Nós somos muito fortes! Tá bom, agora vamos embora, vamos embora! Bora? Alô! Nenê! A gente chegou com o peru! Ai, a gente tem que assar primeiro! Daí, do nada, ele! Eu não duvido de nada desse nenê, né? Vamos assar, gente, de novo! Dessa vez a gente não pode esquecer, porque senão a casa vai pegar fogo! Eu tô sentindo que esse daqui vai ser o vilão de hoje! Vai dar alguma coisa ruim, ele tá aparecendo o tempo todo! Mãe, o que que é isso? Mãe, tá dando bebê! A gente precisa encontrar a alavanca da caixa surpresa lá no segundo andar, Alec! E o nenê deve estar lá também! Mãe, agora tudo tá no segundo andar! Tudo tá lá, sabe por quê? Porque alguma coisa tem que dar de ruim, né? E tem que ser aqui! No quarto da mamãe? É! Não é que é aqui mesmo, gente? Mãe, só pra falar, esse jogo tá muito mega legal! Vamos lá, né? Dá corda na caixa surpresa! Galera, se vocês querem que a gente abra essa caixa, já deixa o seu like! Ai, por favor! Mãe, daí do nada aparece um médico! Oi! Dentro dessa caixa! Você tá me zoando! Gente, o que que vocês acham que tem dentro dessa caixa? É o médico? Eu acho que tem um médico! Vamos descobrir, galera! E agora, a hora? Gire a alavanca! Ai, olha essa música bonitinha! Ah! Ah, não! Deu do céu! Mãe, o bevinhelo tava aí! Trollagem de Natal, né? Mãe! Mãe, o frango! Tá assando ainda, que susto! Não tá pegando fogo ainda, não! Ufa! Ah, você é muito sem vergonha! Você assustou eu! Alguém mais se assustou? Agora sim, podemos pegar o piruzinho, Arik! Agora o piru tá... Mudando na nossa cara! Agora a gente vai comer o quê? Vou levar um ovo frito aqui! Eu já sei, mãe, que eu vou fazer! Eu já sei que eu vou fazer pra cá! Oxi! Você não vai precisar fazer nada, Arik! Porque aparentemente o piru tá aqui! Leva lá o piruzinho, que eu tô com fome, né? Mesmo ele estando explodido e sujo, né? Acho que mata a minha fome! Bebê, não coma! Não ouse comer! Não dê esse sorrisinho pra mim! Uhul! Mãe, o médico tá ali! Por que que a gente ganhou fralda, afinal? Alic! Alic! O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Ah! Gente, isso não foi legal! Oxi! Foi um sonho? Sim! A gente desmaiou, a gente tava dormindo! O que que aconteceu, galera? Não sei! Mãe, não foi sonho, não! Tá tudo despedaçado! Cadê os bichos de pelúcia? Dile que os bichos de pelúcia tava fazendo aqui pra começo de conversa, né? Boa pergunta! Mais caixa surpresa, Alic! Você quer abrir caixa surpresa? É isso mesmo? Não! Dá um presente pro bebê! O dia é dele, ó! Ele tá todo felizinho ali esperando! Esse vai ser dele! Não, vai ser o mais grande! Eu vou dar o mais pequeno! Egoísta! Vamos ver, então! O que que tem no pequenininho pra você? Um aviãozinho! Ah! Pra você! Pode brincar! Vrum! 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 Depois eu vou deixar tudo no seu quarto! Olá! E agora? Olá, Fialic! O que que é isso? Legal! Mais presentes! Uma bolinha! Olha lá! Winnie! Isso! E pra mim? Um carrinho! A pistola fica pra gente! Hora de dormir! Será que a gente pode dormir também? Eu tô cansada! Tomara que ninguém roube nossos presentes! Tomara, né? Mas não é nosso! Eu acho que era tudo no nenê! O médico tá ali! Coloque a pelúcia certa! Deve ser o médico! É o médico! É o médico, mãe! Oh! Acertamos de primeira! Isso aí! Então tá bom, né? Tchau! Assista TV no sofá! É o que eu mais gosto de fazer, galera! Vocês estão assistindo o Alec igual no sofá? Mãe! O carrinho! O carrinho é de controle? Ele é automático! Ele tá todo sozinho! Mãe! Mãe, ele tá possuído! Ai, daí você vai acabar com ele com... Nerf! Deitemos! Deitemos! Ah, não dá pra assistir TV, né? O quê? O quê? O quê? O quê que tá acontecendo? O quê que tá acontecendo? É o gatinho preto! Onde será que ele foi? Alec, é pra gente seguir o gatinho! Onde está? Ali! Gente, ele tem o olho azul! Olha as patinhas no chão, Alec! Que bonitinho! Por que ele tá nos levando pro sótão? Tem aquele presente grandão! Será que a gente vai poder abrir? Gatinho! Vem, vem! Onde você tá? O que você tá fazendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Alec! O presente era um portal! Vamo e... Que vamo e o quê? Alec! Ah... Tá sugando tudo, Alec! Foge! Vai! O que vem aqui? Bata no seu lugar! Galera, o que que foi isso? A gente foi sugado por um portal e sumiu! Descubra onde a gata preta levará você em março de 2023! E estamos aqui, galera! O gato! Você viu o gato? Eu vi! Além do mar, em terras distantes! Chama o elevador e dá pra gente sair daqui! Bora! Não, não dá, galera! Não deu certo! E eu acho que eu nem quero entrar mesmo! Esse elevador tá maluco, Alec! Sai de perto! Sai de perto! Que a hora que parar aqui nesse andar vai acontecer algo terrível! É o CERTEZA! Ah, não! Ah, já se prepara pro neném na cadeira! Cadê o neném? O gatinho! Ih, o neném não tá na cadeira, Alec! Não, suspeitou! Tá falando, siga a gata preta! A gata preta eu acho que subiu... Lá no quarto do bebê de amarelo? Ah, o que que é isso? Oh, era um arquinho de gatinho! Igual uma alçã! Pegue a roupa da gata preta! Bora colocar nela! Dá pra pôr nela? Ah, não, hein? Vem cá, gatinha! Opa! Ah, não! Ai, que susto! Você tem que ver! Ah, gente! Eu tô com medo! Ô, gatinha! A gente trouxe uma roupinha pra você! Uma orelhinha! Eu acho que o gatinho não gostou, Alec! O que que tá? Ele fugiu da gente! E a gente tá... Tá sendo eletrocutado? É, sugada! Ah, o nenê de amarelo! O nenê de amarelo! A gente precisa seguir a gata preta! E o arquinho tá aqui! Será que a gente vai conseguir pôr esse arquinho nela? Eu quero colocar... Ah, gente! Todo mundo coloca emojis de gatinho aí nos comentários pra gente pôr o arquinho nela! Coloca, coloca, coloca! Eu não dei! Ah, agora nunca vamos saber! Ah, o nenê sorriu! O nenê riu! Você viu? Eu vou! Curiosidade! O mais rápido que puder, siga-me pelo portal! Não deixe-o ver! A gata preta! A gente vai ter que seguir a gata no portal! Ai, que linda que você é, gatinha! Que lugar é esse? Parece que a gente... O lugar é um porão! Um porão! Parece que a gente... Voltou no tempo! Esse é o portal, Alec! A gente tava daquele lado! Volta aqui! Não volto, Alec! Você quer voltar lá? Não! Ó, tem um livro! Pegue um livro! Tem mais livro ali, galera! Um elevador estragado! Uma porta com uma tomada gigante! Vários martelos! Outro livro! Nenhum bebê permitido! Ainda bem, né? Aleluia! Uma gravação, Alec! A vegetação continua crescendo sem controle desde o desaparecimento de Newt! Grande impacto na pesquisa! Estou sentindo solidão! Quem que é Newt? E por que ele desapareceu? Foi o bebê de amarelo! Ah, não! Ah, não! O bebê de amarelo pegou ele! Gatinho! Você pode abrir aqui pra gente passar também? Coloque os livros na estante! Um livro cabe aqui! Será que é isso aqui? Um livro cabe aqui! Tudo bem? Tudo certo? Outro livro cabe aqui! Mãe, falta mais um! É agora! Só que não! Ah, mãe! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Tem uma ordem! Coloque o livro no lugar certo! Mas cadê o pós? Não tem! Ah, isso é um pós! O cinco é aqui! Certo? Ó, fez um barulhinho! Tique! Ó, esse é o três! Esse é o quê? Dois de três! Mas está faltando o número quatro! Eu acho que eu vi outro livro! Eu não vi! Onde? Ali! Ah! O último livro, galerinha! Vamos ver o que vai acontecer agora! O gato saiu! Gato, espera pela gente! Vai, deixa eu ir! Investigue a sala das caldeiras! É a sala da bruxa! Investigar a sala, Alick! Investigue! Somos detetives agora! Pegue um pedaço de carvão! Tá! E coloque na caldeira! E aí ela vai esquentar e a gente não vai passar frio mais, Alick! Então bora colocar mais! Ai, tá ficando quentinho! Uh! Agora aquilo ali tá funcionando! Será que a gente pode apertar? Será que dá? Gire a válvula! Tá pegando fogo, bicho! Ok! Explodiu o portão! Agora a gente pode explorar além do portão, Alick! Vamos entrar no esgoto! Ih, que fedozinho que tá aqui! Tem cogumelos brilhantes, Alick! É! Não chegue... Gato, você assustou a gente, tá? Não faça isso! Eu já achei que era o bebê de amarelo chegando pra lá, Alick! O gato, de novo, novamente, sumiu e nos largou pra trás! Ah, não! Tá tudo caindo aqui, gente! Deretive, Alick! Deretive! Você nem sabe onde a gente tá, menino! Mas eu abri a porta, porque eu quis... Alguma coisa batendo! Ah, não, gente! Ah, não! Que lugar é este? Que lugar é este? Ah, agora eu tomo um café! E a mim! Ih, cartucho de tinta, parafusos... Será que a gente vai precisar usar essas coisas? E outra fita! O Nilt está provando ser uma das minhas... Cerações mais valiosas! Ajuda dele nas coletas de espécimes mais perigosas tem sido uma verdadeira bênção! Mas eu preciso mesmo lidar com a falha de design na bateria! A pobre alma está sempre caindo! É melhor ter alguns extras disponíveis, não é, Nilt? Nilt, que desapareceu, precisa de bateria! E foi uma invenção dessa pessoa que tá na fita, entendeu, gente? Uhum! Uma alavanca! E abriu a sala da caldeira! Será que tem que colocar mais carvão? Não! É essa porta que tá batendo! Eu achei que era o bebê de amarelo, tentando sair do quadro! Ah, não! Você ouviu? Flora! Flora de carcosa! O gatinho tá aqui! É o robô! O gatinho empurrou! É o Nilt! E ele precisa de uma pilha nova! Pilha! 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 Toma, robôzinho! Eu não sei não, mas eu acho que isso não vai ajudar, não! Leve o robô para o segundo andar, para o conserto! Vamos te ajudar, robôzinho! Ah, coloque o robô na base! Nilt! Vai! Oi, Nilt! Foi muito legal te conhecer! Toque! Parece música de jogo! É um puzzle! É um puzzle! Ó, você errou! Você tá muito ruim, meu! Não precisa ser rápido, Alec! Você pode esperar dar a volta pra ir com calma! Olha lá! É a última fase agora! Você consegue! Vamos lá, Alec! A gente precisa salvar o Nilt! Aí ele vai ajudar a gente! Deu certo? Pronto, Nilt! Parece que ele ficou mais esperto, né? É! Ligue! Oi! Você quer um abraço! Eita! Isso! Precisa do cartucho de tinta! Ai, então eu já sei! Eu já sei também! Lá do lado das baterias, né? Cartucho de tinta! Opa! Opa! Alec! Foi o sorriso do nenê! Tá, Nilt! Obrigada! Galera, coração! Todo mundo, deixa vários coraçõezinhos de emojis aí nos comentários pro Nilt! Ih, já estragou de novo! Deixem corações! O que a gente tem que fazer? Conecte nessa tomada, será? Coloque o Nilt na base! E uma porta misteriosa vai se abrir! Sala 1! Tá aberta a sala 1! Uh! Alguma coisa cabe aqui! Eu acho que é o Nilt, ó! É! O Nilt tem que ser nessa tomada! Aí tem uma ventilação ali, porque... Vamos embora da pro Nilt! Um patinho? Não quero, não! O Nilt não quer isso! Você viu que tem uma ventilação aqui? Bora aí! Tá maluco? O bebê de amarelo deve estar lá dentro! Uma passagem secreta a gente consegue abaixar ali? Obtenha uma unidade impulsionadora! Eu acho que é daquela máquina do Nilt! Bora colocar no Nilt! Eu acho que tem que pôr na máquina, não... Ah, é no Nilt! Não, não pode ser conectado manualmente! Precisa ser uma máquina! E agora é só pôr ele ali! Mas como? É só pegar ele! A poxa aperta! O quê? A poxa aperta! Gente! A porta... A porta fecha! É! Então... Fecha a porta! Então vamos investigar as outras salas! Deve ter algo para impedir que a porta se feche! Trancada! E essa? Uma porta número 5! O que é isso? É uma lâmpada do gênio, parece! Olha a música que tá tocando de igreja! Olha a música que tá tocando de terror! Para de cantar isso! Nossa! Galera, o que é isso? Isso é um objeto mágico! Usar batente da porta! E aí a gente vai poder pôr o Nilt ali! Uau! Agora sim, Nilt! Nilt, você é muito fofinho! Pegue o Nilt, não solte ele no chão! Ah, você viu o que ele fez? Vamos lá, Nilt! Ui! Nilt! Vai usar você com tanta força assim? Agora você tá bem! Você vai salvar a gente! Ah, não, Nilt! Tá brincando comigo? Nilt, você tá por aqui, Nilt! Porta 3! Médico! O brinquedo do bebê de amarelo! E o bebê de amarelo, galera! E o bebêzinho! Bebêzinho! O bebê de amarelo! Meus bonecos confirmaram que o apartamento 10 é o novo local do bebê de amarelo! O bebê e suas babás permanecem sem saber das minhas atividades! É egoísmo fazer os bonecos parecidos comigo? Talvez! Mas quem irá decidir? Você? Isso significa que o cara das gravações é um médico! E é parecido com os bonecos! Porque ele fez os bonecos parecidos com ele! Que medo! E o Nilt não tava aqui, Alec! É, mas onde que ele tá? Não sei, ele sumiu! Vou matar! Ai, o bebê de amarelo tá mais perto! Nilt! Oi, Nilt! Ajude o Nilt a consertar o elevador! O que você precisa? Uma chave inglesa! É isso? Não, né, Alec? É uma chave inglesa! E o bebê de amarelo tá ali perto! Você viu isso? Ai, Alec, fica longe! É um pulinho pra ele te agarrar! É isso! É isso! Toma, Nilt, bonitinho! Ai, ele tá sumando! Eu sei onde tem isso! Gasolina! Gasolina, galera! Tá ficando perigoso! Toma, Nilt! Cuidado, tá? Que pode pegar fogo! Ele quis beber! Que porquinho! E agora, Nilt? Forquinho e fofinho! Que lindo, cara! Martelo? Olha o martelo! Oxi, já tinha martelo aqui! Isso aqui mesmo! Ah, vai dar tudo certo! Tá preparado, Alec? Eu tô! Para entrar nesse elevador e zarpar daqui! É agora! Ai, tá descendo! Ai, Alec! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai! Vai dar tempo! Vai dar tempo, galera! Vai dar tudo certo! Ai! Aperte o botão! Tchau, bebê de amarelo! Tchau, bebê! Nunca mais! Nunca mais iremos te ver! Nilt, você tem certeza que tá arrumado isso? É, eu acho que sim! Ah, não! O bebê de amarelo está aqui! O laboratório! Em um jardim secreto, longe de curiosos, um asilo em Carcoça, protegido por sábios! Eu não entendi o que isso significa! Será que a gente vai entrar num jardim secreto? É! Jardim secreto, longe do bebê de amarelo! Ah, o bebê de amarelo aqui! A gente já entra aqui com essa... Com essa... Com essa... Com essa... Oi, Nilce! Que susto! Você tá baguando a plantinha? É! Ah, o Nilce é muito fofinho, galera! O que é isso, Nilce? Nilce, você tá muito fofinho! E temos aqui uma alavanca e uma tomada! Tomada, sabemos que é feita para o Nilce! Nilce, na tomada! Porta aberta! Mas eu não sei se eu quero abrir essa porta, Alic! O que é? Ih, galera! Ui! Onde a gente está tem uma porta trancada, o baú de brinquedos, tem outra porta ali, misteriosa! Ó, tem um buraco aqui, dá pra gente ver? Dá pra gente ver o que tem lá? Ah, um gatinho! E uma chave na parede! Gatinho, você podia trazer a chave aqui pra gente, né? Essa chave? Essa chave! Não é aquela flor misteriosa? É! Há algo dentro! Tem algo dentro da flor, Alic, é a morte! A morte! Chame o Nilce! Nilce? O que o Nilce vai fazer? Água? Plantinha? É! Tá passando veneno! Ela ajuda o veneno! Ele vai matar a plantinha! Isso! Vai explodir! Ah, Nilce, você pegou? A flor morreu! Era veneno mesmo? Era! Ai, coitado! Adicione o reagente no tônel! Será que é aquelas coisas ali? Olha na parede! Vermelho! Olha, essa bola que a gente tá... O vermelho já tá ali, mas o azul que a gente tá na mão, eu acho, vira mamadeira pra dar pro neném! E olha aqui! A flor e o Nilce jogando coisa na flor pra sair a bola! Deixa ele que ensinar! Tá fora do alcance! Ei, quem mandou ser baixinho, Alic? Hum, tá! Tá, vamos colocar aqui... Só que quem que vai lá levar pro neném? Ele tá lá embaixo, eu não vou lá não! Eu vou! Você vai? Uhum! Eu não tenho coragem de ir! Eu também! Aperta a alavanca... Aperta a outra... E vamos criar uma poção... Poção... Amor! É rosa! Poção do amor, galera! Não está pronto, Alic! Por enquanto é só uma gosma-gosmenta preta! O que é que ele tá fazendo? Nilce, volta aqui, Nilce! Não assusta a gente, não! Tá pegando fogo naquela porta? Pegar do caldeirão! Ah, não, Gil! Ah, não, gente! O que que tá acontecendo? Ai, as vozes, galera! As vozes! Ah! 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 O neném tá rindo! Ah! Ele voltou! Ele não tá possuído mais, galera! Glória a Deus! Nilce, você foi se esconder e nem avisou a gente, né? Ele sabia o que ia acontecer, Alic! Toma, bebê! Dê! Toma! O que que foi isso? Ele tá com a chave! Me dá, bebê! Me dá! Me dá essa chave! Tá tudo grudado nele! Acho que era poção de imã, Alic! Tinha uma ferradura! Ferradura significa imã, não é? Ah! Então bora usar essa chave! Bora! Vamos descobrir o que tem atrás da porta rosa! Vem, Nilce! Bebê, você fica aí quietinho, tá? Aí, o Nilce! Tá vindo! Opa! Onde que a gente tá? Cozinha! Ah, não, Alic! Fogão, Alic! Em emergência, quebre o vidro! É a chupeta pra fazer o nenê ficar calmo, né? É! Alic, pega o nenê, vamos pôr no fogão! Oh! Sempre tem que pôr o nenê no fogão, né? Aham! É! Será que vai ser guspido? É! Você tá feliz, né, seu nenê malvado? Olha lá! Oh! E ele gosta! Mais uma! O bebê se diverte dentro do fogão, galera! Mais uma! Guarda ele na geladeira agora, deixa ele na geladeira ali e tchau! Tchau, tchau, tchau! Fica aí, tá, nenê? Não, fica na geladeira! Vai, pronto! Fechou? Perfeito! Oh! O frango! A bundinha! A bundinha! É bundinha, galera! É bunda de frango! Deixa no forno, vamos deixar pra assar, pra comer mais tarde, beleza? É! Fica aí, franguinho! E que mais que tem aqui na... Cadê? Virou frango assado passarinho, galera! É uma bundinha bronzeada agora! Ó! Com pintinhas! Tá estragado, olha aqui! É pra gente procurar alguma coisa na cozinha! Ah! Não acredita que era isso mesmo que a gente tinha que procurar? Ah! Só isso, mamadeiras! Não bebe! Bora beber! Bora beber! Você pegou? Bebe! Ah! Ah! Vene... Ah! Não! Que ilúgio! Ele peidou na geladeira! Ah! Agora essa comida tá infectada! Alguém quer um sanduíche agora? Acho que não! Onde põe isso, Alec? Será que é nesse daqui? Ele não tem nenhuma alavanca, né? Não! Ali, ó! Aqui, ali, ó! Ah, viu? O Newt falou pra gente! Aqui! Precisa disso mesmo, Newt! Aqui, ó! Gire, recupere a chave! É um sugador! Bora colocar o bebê amarelo! Vamos colocar o bebê amarelo no sugador, galera! A gente sempre tem que trocar o bebê de amarelo, né, Alec? Claro! Tchau! Onde que ele foi parar? Aqui? Oxe! Alec! A gente pode dar a mamadeira rosa de imã, jogar ele lá e ele vai trazer a chave daquele quarto pra gente! Eu sou muito esperta, sou inteligente! Você pegou? Pegar líquido de imã! Coloca ele lá, rápido! Coloca ele lá, Alec! Rápido, rápido! Fica vendo se vai dar certo! Deixa eu ver! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá! Gatinho, toma cuidado! Ó lá, gente! Será que vai... Ó lá, tá puxando! Deus do céu! Eu não acredito em isso! Às vezes eu me espanto com a minha inteligência! Bravo! Precisa de energia! E quem tem energia? O Newt! Temos que subir ali! O gato tá ali! E eu não sei como que some! Tem que pôr o Newt na tomada! A escada anda! A galera, a gente coloca o Newt ali e a escada anda! Daí eu acho que você tem que tirar o Newt onde você quer que a escada pare, entendeu? Tem que parar na vela colorida! O que vocês dois tão olhando aí de cima, hein? Tão olhando a gente fracassar, porque o Alec é muito ruim! É um monte de símbolos, Alec! Igual tava naquele papel lá embaixo! Ó, o Newt tá mostrando pra gente onde que tá! Tá, um triângulo com dois riscos! Redondo com um quadrado no meio! Ó, redondo com um quadrado no meio! Redondo com um quadrado no meio! Aquele outro ali! É um triângulo com dois riscos! Você passou? Aí! E agora? Ahá! Uou! Abriu a porta! O bebê sumiu! Tô frito! Ah, meu Deus! Tem as máscaras do médico aqui! Caçador Ambrose Armitage! No abismo, a deriva! Não sei o que isso significa, mas essas máscaras são assustadoras, né? E tá faltando um... Tá faltando um caçador doutor Nicolas Arcan! Será que ele é o que tá falando no rádio? E falando em rádio, tem um rádio ali, Alec! A gata! Bem, ela é uma criatura particularmente curiosa! Se ela tem seus motivos ou algum tipo de mestre, eu simplesmente não sei! Ela parece inteligente e me alerta do perigo rapidamente quando convém a ela! Estou sempre feliz em ver o rosto dela quando desperto bruscamente dos meus sonhos! Eu espero mesmo que ela fique! Essa gata apareceu do nada, então! E ela tenta avisar do perigo! Será que ela vai ajudar a gente, então? Ah, é a caminha dela! Caçadora honorária! A gata preta! Vamos seguir ela! A gente precisa achar ela! Tá bom, né? Vamos descer lá! Que justo! Gente, eu não tava esperando o bebê aparecer ali! Descubra os segredos da fotografia! Uma sala de revelação! Bebê, sai! Temos várias fotos! Coloque o filme não revelado aqui! Olha o Newt aqui, Alec! Uma foto dele! E foto do bebê! Eu acho que a gente precisa tirar uma foto, hein? Pegue o filme da câmera! Tinha uma câmera na sala! Hã? Põe o filme na câmera! Ah, a gente vai tirar uma foto do bebê de amarelo! Ô, Alec! Oi! Você percebeu que agora tem coisas que não tinha no cenário? Não assim? Viu? Não tinha o negócio ali! Não tinha os quadros! É uma realidade paralela! Alec, tira a foto! Tira a foto! É uma câmera mágica! Ah! Bebê, sai daqui! A sala não está escura o suficiente, Alec! Fecha a porta! Pronto! Agora podemos revelar! O que será que vai ter nessa imagem? Será que vai ter mais alguma coisa? É, tinha mais alguma coisa! Insira o filme no projetor! Essa TV do lado ali? Pega o fogo! Tira outra foto! Pega o filme! E vamos tirar mais uma foto! Tira a foto desse negócio! Será que daí ele aparece? Vamos lá, vamos lá ver! Fecha a sala para revelar o filme! Olha a mágica acontecer! Insira o filme no projetor! Que é esta TV aqui! Tô comigo! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Hã? Ou não? Oh! A gente tirou, revelou a foto e apareceu! Olha a boca! Dá pra apertar ela? Colha a flor reagente! Uou, galera! Chama o Newt! Ela parece morta, mas talvez dê pra reviver ela! Newt! Newt! Eu acho que você tem que clicar nela, daí o Newt aparece! Newt! Será que a gente tem que tirar foto de mais alguma coisa? Ah, já sei! A gente tem que tirar uma foto da planta! Agora todas as peças se fecharam! Ela parece aquelas plantas carnívoras, né? Que vai comer você! Você fechou a porta? Fechou? Então coloca na TV! Gente, que massa! Vai! Uou! Vai pegar fogo! Não acredito! Toma essa! Olha só! Ela ficou toda! É! Ai, que flor linda! Newt! Ah, o Newt abriu a porta! Isso, Newt! Bom, menino! Depois eu vou te dar uma lata de óleo! Beleza! Do verde a cor de quem? Quem souber, deixa nos comentários, hein? Vamos por lá, Aliki! Vamos fazer a poção verde! Bora lá! Adicionar reagente! Dois reagentes são necessários! Olha aqui! Verde mais... Verde com vermelho! Dá uma mala pra gente viajar! Então verde e vermelho, Aliki! Puxa a alavanca do verde, puxa a alavanca do vermelho! Vamos fazer uma poção pra mandar o bebê de amarelo embora daqui! É! Pode ser, né? Olha que nojento esses negócios em volta da máquina, parece umas bolhas! Tem um rádio aqui que não é nem escutou, nem acredito nisso! Então a girosfera e a porta do mundo acima da sala de alquimia permanecem como a última barreira entre a nossa realidade e a do inominável! Se eu enlouquecer e esquecer das minhas obrigações, deixarei essa gravação como um lembrete! Nunca abra a porta e não permita que a girosfera pare de girar! Se os anéis sequer oscilarem, ele encontrará você! Eu acho que tá falando daqueles anéis ali em cima, Aliki! Eles não podem parar de girar ou alguém vai encontrar você! Ai, manjou! Alguém pior que o bebê de amarelo? Deus me livre! Ah, coisinha feia! Pegue a mamadeira! Azul! Ó o Newt lá de novo! O Newt tá sabendo de alguma coisa errada que vai acontecer! Certeza, né, Aliki? Vai lá, então! Pera, primeiro eu vou dar pro bebê, né? Tá, vai! Vamos ver o que vai acontecer, galera! O que é isso? Gente, o que é isso? Ele virou uma bolotinha! Ó, siga o Newt! Sigo você, né? Ih, desinchou! Fala, Newt! Pode chorar, nenê! Fala, Newt, o que a gente tem que fazer? Tô seguindo você! Ô, o elevador tá aqui e a gente podia ir embora, né? Ah, obrigada! É a mala! É o negócio da poção, é pesado! O que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer aqui? Pisa em cima, a porta abre! Sai de cima, a porta fecha! A gente tem que pôr no Nenê Gorducho aqui! Agora tudo faz sentido! Ah, só eu quero colocar! Coloca o Nenê Gorduchinho no negócio pra fazer peso! Toma, nenê! Rápido, Alie, que leva ele lá! Que ele desincha, né? Meu Deus, ele tá muito pesado! Pesado! Pesado, a gente não consegue nem andar... Ah! Como que corre? Eu acho que talvez a gente possa colocar ele aqui! No super sugador! É uma boa ideia! Vamos tentar, ó! Põe ele lá no sugador! Põe no sugador! Ai, meu Deus, a minha costa tá doendo de carregar esse Nenê Gorducho! Vai lá! Rápido, rápido, rápido! E vai alojar pro Lolic! Será que vai dar certo? Oh! É o jardim que tava falando! É! Ó o nenê de amarelo lá em cima! Ah, bebê! Você tá em todo lugar, né? É! Ah, encontra a flor regente! Tem uma flor nesse jardim! Pra gente pegar o último... A última bola lá! Vem, Nilt! Vem cá! Encontramos! Ui! Ela tá brava! Ela tá nervosa! É! Vai lá, Nilt! Você... Ô! Que? Bebê amarelo! O Nilt ficou furioso! É pra gente impedir o bebê! Ele tá destruindo o jardim, Alic! Taca ele no abismo! Vai embora! Pronto! Impedimos o nenê! Você pode ir lá agora! Vem, Nilt! Ela tá muito brava, essa flor! Ela não... Oxe, Alic! Sai de perto que ela tá ficando nervosa! O bebê de amarelo tá aqui! É novo, cara! Um canhão! É pra colocar o bebê! Ou pra gente explodir! Tem bolas! Liga o canhão! Acho que vai dar pra gente explodir o nenê! Bora, bora, bora! Vai! Cadê o nenê? Sumiu! O Nilt tá maluco, gente! Os olhos dele estão vermelhos! Pega o nenê e dá pro Nilt, Alic! Vem cá, nenê! Você vai ver só! Dá pro Nilt! Toma, Nilt! Leva ele embora daqui! Coloque o bebê no Nilt! Toma, Nilt! O que você vai fazer com ele? Ele tá apontando o canhão! Isso é uma ótima ideia! Eu já sabia desde o início! Aham! Coloca ele no canhão! Palara, olha isso! Ah, isso! Bom dia! Ah, o bebê chato foi embora! Olha, o Nilt ficou me morando! Ele tá tão feliz, galera! Agora sim a gente pode colher a flor reagente! Agora ele tá bem feliz! E ele tá regando as flores! Vamos lá, Alic! Na florzinha agora! Aproveita antes que o bebê volte, né? É! Ele sempre volta! Olha lá, a flor tá até de boa agora! Ah, que bonitinha! Nem parece que ela vai morrer, né? É! Galera! Bora, bora, Nilt! Ai, bora lá! Bora lá colocar! Era o último, né? É! O que será que essa poção vai fazer? Mistério, misterioso, misteriado! Ah, eu falei que ele ia voltar! E ele tá bravo, Alic! Ah, não! Você tá correndo, Alic! O quê? O que é que ele vai morrer? Ah, meu céu! Ah, cara! Ah, meu... Alic, se prepara pra correr? Mundos colidem! Sua chegada é inevitável! Eu preciso iniciar os preparativos! Ô, médico! Será que a gente ainda vai estar com a nossa flor? Não! A gente está aqui no Jardim Terebroso! Tá tudo pegando fogo! O mundo tá sendo destruído! Cadê o bebê de amarelo? O que aconteceu? Eu quero saber também por que eu tô andando tão lerdo! Mãe! E se o bebê chegar mais rápido do que você? Daí, gente, já era, vida! Fica de uma armadilha aqui! Se ele chegar... Mãe! Ele chegou! Onde que ele chegou? Ah, Jesus! Eu tô bravo! Aqui, a bola! A bola tá aqui, gente! A bola sumiu! A bola tá aqui! Peguei! Você pegou? Coloca lá, então, rápido! Ó, Nilt! Você precisa de ajuda aí, Nilt? Olha o que o Nenê tá fazendo com ele, Alec! Tá estragado! Como que a gente vai saber que o rosa é com que cor? Ah! Faz rosa e verde! Vamos ver! Azul! Vamos lá! O que que é isso? Duas flechinhas e uma bolinha! Nenê, vem cá! Vamos testar! Você é a nossa cobaia! O Nenê tava ali atrás! Ele ficou pequenininho! Ah! Ah! Nem parece que ele é mortífero, né? Então tá! Eu acho que não era isso! Vermelho! Vermelho e rosa, então! Vamos ver! Que cor que vai ser? Laranja! Ah! Não teve laranja ainda! Não! Estou me sentindo a própria bruxa no caldeirão! Preparando poções! Ah! Estrelas! Tontinho! Será que ele vai ficar tonto? Ai, meu Deus! Eu tô ficando tonta! Tirou! 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 Tá dançando um break dance ali já! Tirou! Tirou! Pega o bebê! Pega o bebê! Ah! Caramba! Galera! Parece que tá brincadeira! Então, só nos resta uma cor! Hã? Rosa! E azul! É a minha cor e a sua! Como que a gente não fez isso por primeiro? Galera! É a cor do Alec! Gol! Vai embora! Amarelo! É amarelo! É amarelo! Amarelo é a cor, galera! É amarelo! Todo mundo escreveu amarelo aí, né? É! Não está pronto, mas está quase! Vai ser agora! Dê a poção final ao bebê! Hã? Ah, tá! A poção final faz o bebê virar um... Fogueiro! Ah, vai parar! Alec, lembra que não pode fazer parar? Parou! Parou! Descobrou o caminho para o segundo andar! Mãe! Joga! A gente precisa descobrir o caminho para o segundo andar! Ajuda eu! O Nilt está com medo! Se o Nilt está com medo, imagina eu, né? Caminho para o segundo andar! Nilt, me ajuda, Nilt! Onde que está o caminho para o segundo andar? Caramba! Socorro! Ah, está descendo! Olha aqui, está descendo! Bloqueada, bloqueada! Bloqueada! Fogo! É para pôr fogo aqui! A gente põe fogo no bebê e põe o bebê ali para pôr fogo! Valeu, Nilt! Você é o melhor de todos! Cadê a poção? Ah, meu Deus! Eu estou tão nervosa! Pegar do padeirão! Tá! Põe fogo no bebê! Vai, agora pega! Vai, vai, vai! Girosfera lá em cima, galera! A gente vai conseguir, Alec! Vai! Mas está bloqueada! Está abrindo, está abrindo! Vai, vai! Opa! Escada, escada! Vai, vai! Vai, querido! Rápido! Mas é o quarto do nenê! Como que a gente veio parar aqui? Ah, mas vai! Vai, vai! Fica falando! Ah, pronto! Ah, pronto! Nenêzinho, o que você está fazendo comigo? Pega a chupeta na cozinha! Vai logo! A chupeta que faz o nenê se acalmar! Vamos lá, vamos lá pegar a chupetinha! Onde que é a cozinha? Ah, cozinha ali! Ai, meu Deus! Aqui, pronto! Oi, Nilson! Ah! 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 Ele estava com um queijo! Um queijo na cara, vocês viram? Não! Olha lá a chupeta que acalma tudo! Essa chupeta é milagrosa, galera! Ela faz milagres! Tá, bebê? Fica quieto! Ah! Capotou! E abriu uma porta! Ai, terror! Ah! A porta da girosfera! Use o interruptor! E tem outro interruptor aqui! E uma chave inglesa! Você tirou! Ai, meu Deus! Mamãe, aperta! Calma! Tô tentando! Ó, uma porta misteriosa! Por que você não apertou o interruptor? Eu apertei, mas não deu! Olha aqui! Não abra! A gente precisa alinhar esses anéis! Ó, tem um interruptor ali e um ali! Será que tem uma ordem, Alec? Não! Fez um tipo, tipo, como se estivesse negativo! Então é aquele! Vamos ver! Esse começa! Mantenha os anéis girando! Mantenha os anéis tirando! Ih, mas todos eles estão dando ruim! Ah! Fez um barulhinho diferente agora! Agora é aquela! Aí, galera! Vai dar, vai dar, vai dar! Eu acho! Deus! A gente não vai morrer hoje! Eu acho! Eu... 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 Calma! Não! Não! Ai, meu Deus! Parou de girar! Recupere o núcleo! Olha aqui! Esse negócio tá ficando perigoso! Esse negócio tá ficando perigoso! É! Esse nenê vai pegar a gente! Tô vendo que a gente vai ter que fazer uma corrida mortal! Aqui! Ô! Nenê devolve isso! Ah! Você não morreu? Ah, não! Meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ele tá vindo! Socorro! Gente, socorro! 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 Pera! Tá sozinho o jogo? Tá fazendo sozinho? Ah! Niu, você tá aqui! É pra bloquear a porta! Vai! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Bloqueie a porta! Bloqueie! 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 Niu, te corra por sua vida! O que foi, Niu? É pra subir! É pra subir! Como que eu vou? Mãe, não é isso, sim! Cadê? Ah! Ah! Valeu, Niu! Fica olhando pra baixo! Fica com... Vai pra rua! Vá pra rua! Eu quero ir pra rua! Como que eu vou? Como que eu vou pra rua? Galera, eu tô desesperada! Por que que tá tudo silêncio? Ah, e o nenê tá vindo! Vá pra rua! Ah, como que eu vou pra rua? Niu, te me ajuda! É os olhos, Alec! Os olhos que tudo vê! Vai pra rua! Essa é a rua? O jardim? Eu ouvi um barulho barulhoso! Pra quê? Vamos pegar, vamos pegar! Não é seguro pegar! O que que é isso aqui? Um ovo de dragão! É um ovo de dragão! É do núcleo, Alec! A gente tem que cobrir o núcleo! Procure as peças que faltam no jardim! Ah, tá! Tá bom! Podia ter me avisado antes, né? Aqui, já achei a outra! É só essas! Ali! A gente vai conseguir, Alec! Ai, bebê! Não aparece aqui, não! Não aparece aqui, não! Alec! Vai! Que coisa linda, gente! Que jogo é esse? Ah, meu Deus! Vem pro Newt! Tô, Newt! Corre, Newt! Corre, Newt! A gente vai conseguir, Newt! Vai! Ah, Jesus amado! Ele tá vindo atrás da gente! Eu não vou botar! Eu não vou botar! Boa noite! Aperte para acordar! Ai, gente! Ele pegou a gente! Ele pegou! Ele pegou! Alec, segue o Newt! Segue o Newt! Segue o Newt! Dá pro Newt e segue ele! Rápido! É pra seguir ele, vai! Onde que ele tá a entrar? Mas tá fechado, hein? Vai pro lado! Vai pro lado! Ele tá fechado! Pera, gente! Precisa dar pro Newt! Meu Deus, esse troço é pesado, né? Dá pro Newt e entra na sala do lado! Vamos que vamos! Vamos que vamos! E daí? Onde que vai pra cima mesmo? Aqui, né? Ai, meu Deus! Tá fechando! Tá fechando! Consegui! Consegui, Alec! Consegui, mas não tá dando pra mexer! Tá! Não tá dando pra mexer! Siga o Newt! Sigo! Newt, cadê você, Newt? Pelo amor, ajuda a gente! Ele tá dormindo! O Newt tá exalto, Alec! E agora? A gente vai ter que fazer sozinho, então? Mas a gente tem que fazer exatamente o quê? Inserir o núcleo! Cadê o núcleo? Mãe, tá lá com o Newt! É sério, mamãe! É verdade! Cadê? O que? Galera, fosse um monstro aqui, eu não ia ter visto! Mas se não fosse engraçado! Ai, meu Deus! Eu tô ouvindo uns barulhos, Alec! Você nem tá com o fone pra ouvir comigo! Tá! Insira o... Ah, já era! Já era! Como que eu vou? Não tá andando! Morrer! Onde que eu ponho esse núcleo? É aqui em cima? É! Não! Passarela secreta! Newt! Toma cuidado, Newt! Newt, toma cuidado, Newt! Vai! 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 A gente vai conseguir! Vai dar certo! Tudo certo! Os anéis estão girando! Tá de boa! Newt, segura mais um pouco, Newt! Gente, o Nenê tá revoltado lá atrás! O que que tá acontecendo? Ai, o Nenê... Não! Não! Ah! A Alec explodiu! Newt! Newt! Gente! Muitas lágrimas para o Newt! Não! Alec, volta! Eu não quero! Eu tô com... Gente, por favor! Fala a volta, Alec! Ele ficou muito triste por causa do Newt! Ele era nosso amigo! Eu tô... Alec, volta aqui! Alec, tá acontecendo alguma coisa! Oi! Tá acontecendo alguma coisa, Alec! Quais, putz! Ai, meu Deus, Newt! Eu vou te guardar em segurança, Newt! Fica aqui, ó! Vai dar tudo certo! A gente vai reviver você, né, Alec? A gente vai revivendo! A gente tem que pegar aquilo ali agora? Uhum! Alec, calma! Respira! O Newt vai voltar à vida! Eu tenho certeza! A gente vai conseguir! A gente vai levar ele lá pra máquina! Né, galerinha? A gente vai reviver o Newt! Volta, Newt! Volta, Newt! Tá falando pra gente não abrir, Alec! Mas a gente vai abrir? Vai! A gente vai pôr isso aqui? Vai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Isso vai dar ruim! Isso vai dar ruim! Já tô avisando! Não vai! Você acha mesmo que não vai dar ruim? Aham! Aham! Vai esperar! Tá formando um símbolo! É o símbolo do bebê de amarelo! É! Ah, pronto! Gente, amigos e amigas, este é o fim do Alec Boa! Oh! Oh! Que... 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 Que é isso? Eu quero... Ah! Oh! Meu Deus! É o tá! É a invasão dos bebês de amarelo, Alec! Bebês! Bebês! Era um olho, um olho! Oh! Um médico! Não! Por que você o trouxe aqui? Ah... O que você fez? O que você fez, Alec? Você falou que era pra gente abrir. O médico tava lá o tempo todo. O médico tava lá e agora tem invasão de bebês e o Nilt se foi. Mas esse não é o fim, Alec. Esse não é o fim. Vai ter continuação, galera. Então, se vocês gostaram, comenta aí. Amarelo! Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E agora, tchau! Fui!